Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual, vamos chegando ao vivo aqui pelo clube Dicas F1, trazendo mais uma super transmissão da Patapela. Elas se apagam pela última vez aqui na Austrália, larga bem ali o Willians, sai ganhando bem do pelotão, Valtinho mantém a primeira posição, vai para o contorno, se mantém a Ferrari do Varela também. A corrida começa, Hipnot que vem lá ganhando a corrida, a corrida é superado pelo Deep, eles vêm chegando, se aproximando ali da entrada do S.C.R. Faltando 4 likes para a gente bater a meta de 50 anos, até a corrida começar, e já vão chegando a marca de 80 pessoas assistindo, então rumo aí, só dê no like pessoal, se inscreva no canal, tentar chegar aos 20 mil inscritos. E a marca dos 50 likes, depois ali 100, quem sabe os 330, que a gente sonha com esses 330 likes para bater o recorde. 1.3 de ali, ele vai para o pódio, o carro da Aston Martin, para a alegria do irmão, que vem acompanhando a transmissão, para a alegria da Cláudia Galvão, traz para o muro, comemora, favorito ao título, João Vítor vence o GP da Austrália, com o Felipe voltando, fica no pódio. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal, Dicas F1 e na RPM Esportes. Boa imagem geradas por Matheus Samuel, direto lá da RPM Esportes, a gente vai se despedindo aí, desse serviço, desse grande favor que o Matheus fez para a gente, nessa temporada número 16 do clube, com o GP do Japão no GRID Pro, daqui a pouco tem, não Dicas F1 mesmo, a transmissão do GRID Elite da Ixin, enfim, acabou o nosso strike de 7 dias ali, a gente volta hoje, como já era dentro do previsto, e a gente vai lhe despedida com a RPM Esportes, a última live ali no canal do Matheus Samuel, ele comanda as câmeras por lá. Aqui no Youtube, se vocês estão acompanhando aí, pode dar aquele salve, siga a gente lá na RPM Esportes, já que a gente vai ter ali, aqui no Youtube, a imagem de 4 onboards aqui, à esquerda ali a minha, câmera spec, à direita o Junker, o Rafa Junker, depois o Dani Kalli e o Jean. Isso a gente normalmente faz na Twitch, né? Mas hoje a gente vai fazer uma troca aqui, até porque está em cima da hora, o Matheus faz essa live com câmera direta ali na transmissão, no link da RPM Esportes, e a gente vem com ela lá, também acompanhar essa transmissão. Boa noite, Matheus! Boa noite, Zaka, vamos lá para mais uma, né? A gente teve lá duas corridas muito legais ontem aqui no Espírito de Suzuka, e vamos ter mais duas hoje, né? Vamos ver como é que vai ser, e já começou com chuva de novo. Começou com chuva aqui no Camus, o grid do amor, o grid pro, é o grid que as coisas esquentam, os excessos e também as voltas são mais rápidas, os trofes são mais experientes aí no jogo, e a gente continua aqui, como eu falei, na RPM e no Dicas é Fio. O pessoal que está chegando na RPM vai dar aquele salve para a gente também, navegando por lá, eu vou deixar o link na descrição dessa live, para quem quiser acompanhar aqui do YouTube. Matheus, eu até perguntei para ele em office, estava motivado aqui pelo GP de Singapura. Ah, porque em Singapura a gente está sempre, né, Zaka? E esse aqui? Ah, também. É que eu achei que você ia ter perguntado de hoje, né? De hoje também, é o que eu falei, Zaka. É um negócio, são circuitos tão difíceis que eu não consigo ter segurança, entendeu? Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Isso me incomoda um pouco, mas é corrida, né? Porque, normalmente, pensa lá, correr no Brasil é muito mais fácil você achar que no Brasil isso vai terminar. Agora, agora em Suzuka, aí, mola, Estados Unidos e Singapura realmente são desafios aí bem maiores, né? São pistas bem difíceis de você ter certeza do que vai acontecer, né? É isso que é legal. O que está no campeonato também deve ser um ponto mais aberto aí, em termos de disputa. Vou tentar chamar aqui a live do Matheus em outra tela, em outra janela para acompanhar. O Matheus já está transmitindo para mim no Discord, mas eu vou junto com ele lá pela RPM também. E como é que foi essa semana, né, Matheus? Agitada aí na RPM também, não só com as suas dicas, mas também com os campeonatos, né? Com os eventos que você organiza ali nos simuladores, em Corsa, enfim, nos demais jogos também. Acho que até certo ponto foi muito agitada. Então, a gente tem que agradecer aí também essa migração no público ali para acompanhar a RPM. E esperamos passar uma boa mensagem, né? Que não existe só Fórmula 1 nas corridas. Tem simulador também, tem corrida de alto nível, tem piloto muito bom para o seu amigo lá, o Luan. Que já ocorre nos simuladores ali há algum tempo, até bem usar as caras aqui no futuro, uma temporada. É, isso aí, Isaac. A ideia aqui é conseguir trazer mais pessoas para esse mundo também. E realmente é um nicho muito grande. Porque a gente sabe que a Fórmula 1, assim, é o grande atrativo. Eu vim do Fórmula 1, o primeiro jogo que eu fui competir, né? De verdade, eu até brincava na seta ali, mas era mais single player, ficava de boa. Mas o primeiro jogo que eu fui competir mesmo foi no Fórmula 1 aqui com o clube. E a ideia é só mostrar. Tem muitas categorias e dá para se divertir em todas elas. Mas não tem jeito, não é, Isaac. O Fórmula 1 é sempre o... Eu acho que a atração principal e a mais conhecida aí. É, em matéria de automobilismo, o Fórmula 1. Em matéria de videogame, eu até acho que o Gran Turismo, o Forza ali, o Need for Speed. Jogos mais cinquentes, mais arcades. Aí eles são muito populares também. Quando você entra nas outras categorias, é mais o pessoal que realmente gosta de corrida, né? Porque assim, no Fórmula 1 você consegue atrair pessoas que gostam de futebol, por exemplo. Que gostam de outros esportes. Ah, vamos assistir uma Fórmula 1 ali. Aí passa, a pessoa assiste. Agora se fala, ah, Stock Car, WTC... WTC eu nem sabia que existia, eu vou falar a verdade, Isaac. Mas é uma categoria que depois que eu descobri, eu achei muito legal. A atração dianteira e tal. E depois ainda descobri que no Brasil tem várias competições de Celta, de Onix que o pessoal faz. De vários carros, né? E eu percebi que automobilismo pode ser barato também. Essas categorias costumam não ser tão caras pra você correr na vida real, né? Esses carros mais simples. E no videogame. É, no videogame também. No videogame nem se fala, né? É, porque muitos campeonatos gratuitos, muitos campeonatos ali abaixam o custo mais pela simulação também. Os pilotos investem. É claro que vai ter aqueles pilotos que optam por simulação e não se dedicam ao jogo. Não comparecem nas corridas, faltam muito, né? Mas aí já não também nem tem perfil pro próprio Fórmula 1, que é bem frenético. É o Fórmula 1, que eu acho o jogo mais difícil. É o jogo que você vai mais pegar manha, mais vai aprender, mais vai extrair, vai melhorar, vai ser o Fórmula 1. Eu acho que eu jogando o Fórmula 1, eu cheguei nos outros simuladores muito mais fáceis. Muito mais fácil. Vai ter um fator mais gente competitiva também, né? Então aí você pode mudar porque chama ali. Eu vejo a galera iniciando nos simuladores e passa bem mais perrengue. Porque às vezes eles não têm assistências tão fáceis, você não consegue fazer aquela escalada, né? Mas quando você vai do Fórmula 1 pra qualquer outro simulador é outra história, né? Principalmente se você já atirou tudo e tal, você consegue se adaptar mil vezes mais rápido. Mil vezes mais rápido. Visualmente essa parte de condição climática do Fórmula 1 é muito boa. Também. Só o desgaste de pneu também é muito boa no Fórmula 1, isso a gente não pode negar. E tem outras coisas como também a atmosfera que se cria com os carros, as pistas, enfim, várias coisas. Abraça o Kleber Barril que tá com a gente lá no Dicas. Aoa Gilson que tá com a gente na RPM. O Vinícius Barrichello, o Will Power, Leandro Pirani, Márcio Belo, Otácio Miranda sim. Estamos de volta, o castigo acabou. A gente não tomou nenhuma vaianada na bunda. Não tomamos nenhum castigo, além desses sete dias aí, esse mini-strike que a gente levou. Mas vamos continuar aí na luta com transmissões ao vivo aqui. Hoje foi interessante que eu vi um pouquinho daquela entrevista com o Rica Peroni, com, acho que é isso? Com o Núcia? Com o Célio Maurício, uma entrevista de alguns meses já, ele contando como ficou contratado na banda. Eu tinha visto já uns curtas uns esportes no TikTok e ele fala exatamente isso. Eu gosto de esporte, né? Eu gosto de esportes, eu gosto de futebol, eu gosto de campeonato de Siluca, eu gosto de Borussia vs Bayern, ele comenta sobre isso. Normalmente o nicho é tão grande entre os esportes e os games que a gente acaba gostando de tudo. É claro que tem uma especialização mais além de determinados esportes. Sérgio Maurício, por exemplo, arrou por muitos anos UFC no Sport TV, mas também por muitos anos a pegada no automobilismo. Eu acho que isso está começando a crescer agora, porque, Zaca, jogo de futebol sempre teve. Por isso que futebol é top 1, né? Desde o Bombapete lá. Então, corrida, essas coisas, outros esportes, o próprio UFC. Claro que tinha ali Street Fighter, né? Que meio que pegava lutinha ali, mas não era uma luta séria. A luta, obviamente, mais arcade. Mas é agora que está chegando, né? Corrida, é agora que está se aprimorando, né? Porque o jogo de futebol sempre teve, sempre existiu. Estamos online para mais uma live. Mano, deixa eu só colocar uma coisinha aqui, rapidão, que eu não consegui fazer antes. Aqui. Eu fui a primeira anunciada do Partner Squad, que é uma parceria com a HyperX. E aí vão acontecer muitas novidades, é só o início. Eles não me contaram muito, vai ser toda uma surpresa para vocês, para mim, para a galera que vai entrar. Que vai uma galera entrar. Pode ser do nada que um streamer aí, você que está assistindo, talvez, faça parte também do Partner Squad. E tenha os seus periféricos na loja. Tem um sorteiozão, assim, como vai acontecer hoje. Muito, muito da hora, velho. Já pode abrir os presentinhos? Quero ver. Ai, meu Deus, tá. Gente, além de vocês, né? Eu ganhei meus presentinhos aqui também, ok? Ai, ó. Ó, ó. Eu não faço ideia de como é usar um fone sem fio. Olha. Ó. Ele vem com isso aqui, ó, para conectar no USB. Você usa o fone. Não sabia que era assim. Aí vem também o microfone. Ó. Ó. E daí ele fica soltinho, assim, ó. 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 Nossa, eu amei. Eu nem sabia que era assim. Opa! Olha o que tá tendo aí. 20 sub-gifts da HyperX. Gente! Caraca. Aí, ó. A galera ganhando sub-gift para particip... Mais participantes do sorteio. Ô, louco. Aí, ó. Vocês pediram para patrocinar. E olha ele aí, ó. Cada que um sub, JJ, eu faço o que for necessário. Ah, se eu soubesse, eu vinha de Evelyn, gente. Opa! Caraca! Quanto... O que é isso? HyperX, muito obrigada por essa parceria maravilhosa. Por deixar toda essa galera feliz. Me deixar feliz, né? A gente poder fazer mais e mais... Exato, sempre. Pessoas felizes com seus setups maravilhosos, de alta qualidade, alto desempenho, bonitos, né? Porque esse microfone é bonito. Esse microfone, ele é muito bonito. Então, muito obrigada por nos abençoar aqui nesta live maravilhosa. HyperX. Gente, fiquem ligados... Como eu falei, fiquem ligados nas redes sociais da HyperX que vai acontecer muito mais. A gente não tendo muitas novidades. Coisas que nem eu sei ainda. Você pode fazer parte do Parna Squad? Eu nem sei. Sim, entendeu? Tem uma coisa, assim. Oi amigo, oi amiga. Tá começando a vida universitária e precisa de um cartão de crédito pra fazer a diferença no seu dia a dia? Então vem comigo que eu vou falar sobre o Ourocar universitário. A primeira coisa que você precisa saber é que o Ourocar universitário não tem anuidade. É isso mesmo. Você não paga nada por ano pra ter o seu cartão de crédito. E o melhor, você solicita o seu Ourocar universitário e já sai com um limite aprovado de R$ 1.500. Além disso, você pode usar no exterior, em um intercâmbio, por exemplo. E pode deixar ele personalizado com uma foto sua. Olha que legal que ficou o meu, né? É ou não é um cartão nota 10? E você pode solicitar o seu pelo aplicativo do bebê. Fica de olho aqui nos canais do Banco do Brasil que eu volto com mais dicas. E é agora que você está começando a ter esse negócio dos esportes, todos eles, entrar nos videogames. Outro esporte que eu gosto muito, mas que eu nunca vou conseguir jogar no campeonato dele, provavelmente é tênis. Eu acho tênis muito legal. Muito. Mas onde? Onde você vai achar? Eu jogava, não, tem o AOL, tem o... Aqui o problema é o lag, né? No tênis é o lag. Não é porque o jogo é aquele, assim, que é um lag. Se você tem um problema de lag na conexão com o AdWordsalio, é mais difícil. Pior que o jogo tem. É, o jogo tem. É, tem o AOL, tem o World's Tênis, tem vários jogos aí. Agora campeonato. Campeonato é difícil, meu amigo, porque é um público mais seleto. Muito, né? Você vai dar um jogo de pismo, jogos olímpicos, tem aqueles minigames e tudo. Eu me lembro que, por incrível que pareça, por mais que tenha ali AOL Star Tênis, hein, não AOL Star Tênis não, AOL Star Tênis é o que eu vou falar agora. Mas que tenha vários jogos ali, topspin, de tênis, que são lançados aí, invariavelmente, nas gerações ali, 4, 5, pelo menos, jogos de tênis a cada geração de videogame. Eu tinha um jogo chamado, acho que era AOL Tênis, AOL Star, não acho que era isso. Não, é Grand Slam, Grand Slam no Wii, Matheus. Você pegava aquele controle do Wii, Matheus, ficava em pé, fazia uma raquetinha e jogava. Eu adorava isso. só que eu joguei no Kinect isso aí, nossa, é muito bom, é muito bom, né, Kinect é com a mão, aí você não tem um movimento da raquete, você tem que pegar uma raquete e inventar ali, mas o movimento de mão que você fazia, cara, eu jogava muito isso daí sozinho no São Paulo, teve uma vez que eu catei uma raquete pra jogar mesmo ali, simulando na minha mão, né, como se tivesse uma raquete, aí eu fiz o saque lá, deu uma paulada e soltou a raquete, foi na parede da casa do meu amigo lá, que isso, sabe o que você tem que fazer, tem que jogar aquela raquete e matar mosquitos, sabe, é, isso aí mesmo, mas eu acho muito bom, Zaka, olha, tentar algum dia incluir uma coisa dessa, porque realmente é uma coisa que nem existe no Brasil, né, tênis, acho que não tem nada, né, não, depois do Google ali não tem muito, né, nos games, ali não tem um pessoal, tem um colega que me chama, e tem tantos esportes, né, Zaka, boliche, nossa, tem um monte de jogo, tem um jogo no PS4 ali que você joga no nível difícil e tal, é legal, é, o tênis, é sensacional o jogo, mas qualquer jogo de esporte, NBA, alguns jogos ainda precisa aprimorar mesmo, muitos jogos ficam mais pelo 5K, ó, por exemplo, ali o Vinicius, né, falou, ó, esse era o Mercedes, eu comecei a jogar o MotoGP 22, achei bem difícil, desafiante, até porque o F1, tem coisa lá que deu ter no F1, conversar com o engenheiro, ele tinha ajudado no acerto, lá tem como o cara que é o host da sessão, penalizar o piloto no meio da corrida, tal, porque ele cometeu, derrubou o adversário, Isso aí no ACC também dá, Zaka, no competizone, normalmente você consegue dar 5 segundos e outras punições A MotoGP era bem arcadezão, né, tipo Road Rash, acho que aquele jogo de moto, acho que era esse o nome Mas Zaka, agora pergunta, como é que você joga a MotoGP, no volante, no controle? No controle, só que hoje você tem, mas, vou explicar no popular, sabe o drift do carro? Você faz com a moto, com a roda traseira, você deixa o carro, você deixa a moto mais traseira, a moto mais chiqueira Mas pior que é verdade, Zaka, eu, às vezes eu ando, eu faço trilha, assim, eu pego uns amigos meus, a gente vai andar em terra, e realmente a moto você também usa isso aí, você faz o drift pra poder virar melhor, você consegue Vindo na terra é muito mais fácil de fazer, né, mas no asfalto já é mais complicado Um abraço pro Luan e pra irmã dele a Luana, todo mundo lá pra Lua, pra Luana, pro Luan, pra todo mundo, Luanete, Luaninho, O pessoal deve gostar da Lua, né, porque, meu Deus Todo mundo ali, o pai da meu, com certeza, fez a noite, fez muito amor à luz do Luan A Anderson tá com a gente da Xbox, de volta ao Dicas, Andressa Ribeiro, boa noite, hoje eu tô torcendo aí pro maquilarista, o piloto da McLaren, Clinton, imaginei, eu já tô no torcida de meu mozão Não é possível Mais gente chegando com a gente na RPM, vamos dividir essa audiência hoje em agradecimento aí, esse papel, e também eu agradeço também durante a semana o apoio ao Superchat Vocês vão poder acompanhar lá no YouTube, do Dicas, o Junker, o Dani e o Gian Olha quem tem primeiro de novo, Zaka É o homem da Japão, é o homem de Suzuka Ah, mas eu quero ver Guilherme e Suzuka, Lewis Hamilton, quero ver na Elite Eu vou comprar o Chelsea, vou dar 30% pro Zaka, 30% pro Zé, 20% pro Matheus e 20% pro Tio Cão Ó, foi legal, você lembrar de todos, mas não tem indícios, 20% e 30% aí, você vai ter que conversar com o Matheus depois, Lewis Hum, vai bater um papinho depois, viu, Prapa Vai, porque o Matheus já não é muito simpático com você, Liz Hamilton Eu adoro o Liz Hamilton, quando ele tá lá atrás Ai, você gosta Igual o Alonso, né, que estrolou ele lá Bom, a gente vai ter o Jambispo da Alfa Romeo, do lado esquerdo, lá na live dele, com a câmera ligada O Dani Carly, também na live dele, com o carro da Mercedes E também o Rafa Junker, da outra Alfa Romeo, que vai como substituto Hummm, oi, é lá Minha Nossa Senhora, pera aí Tô, o replay Boa noite, cheguei, senhor Ah, não acredito Na hora Já chega aqui com o replayzinho, PH, o que você acha disso aqui? Gente, separa mais 10% pelo menos a Elio Hamilton pro PH, que esse cara aqui é sócio, negócio aqui Olha lá, PH, o que você acha disso aqui, ó Agora, ó Na sua imagem, ó Ó, 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 ó É umas 300R, rapaz É zebra, né? Não perdoa É zebra 300R ali, não tem jeito, mano 300R, e a 200R tem um pneu também 300R? Provavelmente é do Peterson, ou do Clinton, ou do Leandro Reis Que está estreando hoje Tanto ele, como o Roberto Butikowski É isso mesmo Roberto Butikowski é um veterano Cabe guia de massa pra ele Já tá ali no meio do pelotão Com o novo lugar Com o carro Acho que Na Mercedes Acho que é isso mesmo Teve a saída de alguém na Mercedes Ele entrou Assim eu espero que seja Realmente aí O Butikowski entrou nessa temporada O Danicali Vem ali Com a quarta posição Com o carro da Mercedes Falamos bastante do Japão Do Sequência de S E eu só tenho a agradecer vocês aí Carinhosamente Germano ali Mandando mensagem também O Esportes é um dos melhores de todos Douglas Macedo Salve Boa noite Eu cheguei Como falei O canal também Deu um cheguei Olha Uma boa notícia Hoje A partir de hoje Eu estou Travestido Também de verde Como é que é o negócio Eu sou cachista Eu sou cachista agora De coração Voltei a minha velha casa De 2009 Resgatei a minha Gamertag De 2009 Então estou de volta Ao Xbox Chegou o console aqui E estou inclusive Agora aqui Com o Xbox aberto Baixando os jogos Caraca Já pegou na OLX lá Deu certo? Como? Você pegou na OLX lá Aquele link que você tinha mandado É aquele No outro Ah tá Queria dar um abraço Para o Lucas T Lucas T Que mora pertinho Aqui de casa Dois quilômetros Provavelmente o irmão dele Deve estar acompanhando Aí o Caçula É o cunhado dele Eu não me recordo Agora o seu irmão cunhado Que cedeu esse Xbox Para mim ali Ele não estava jogando E eu falei para ele Olha Para ir mais rápido Que eu puder Para o console É melhor Do que ficar esperando Alguém uma loja Olha Do 10 real E um salgado Aí ele Foi uma graninha Mas Eu expliquei para ele Eu conheci o pai A família O pessoal muito receptivo Deixou entrar na casa deles Batemos um papo Quer testar o Xbox Não Testa em casa Estou confiando Vamos lá Aí testei aqui em casa O videogame Tudo certo Dois meses O Zéco já está fazendo O pau 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 No videogame também Igual eu falei Ah na televisão Será? Vou reclamar Vou reclamar Dando sopro O mais engraçado É que Você falou O mais engraçado Ninguém me conhece Aqui na cidade Eu não sou popular Aqui no estúdio De Itapina Eu sou de Santos Então Sou novato aqui na cidade Quando eu falo Ah tem um canal Aí o pessoal fala Acho que você é mais popular Em postos de causas Viu Mais É mais Posso de causas Para o Guilherme Mais Ou mais popular Em Bragança Falou Esse vídeo de janeiro Né PH Morreu 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 Já foi Chegou saindo Já do São lesões No joelho ali Com certeza Acho que ele volta Na elite Ele volta na elite Quando a gente falou O patrão Ele já ficou Com medo De ter que declarar Imposto Final do qual Aqui por enquanto Guilherme Melo Que é o reizinho Por enquanto Venceu o GP Quase venceu Duas ontem Ele era a segunda Vim Matheus Ele tinha vencido Uma em Jidá Já Vou ter que abandonar Aqui o Dicas Aí ó Pronto Saltado Foi saltada Ao vivo Eu ia falar Que eu ia falar Que eu vou ter que Abandonar o posto Aqui de comentarista Para ela disputar Com o Guilherme Melo Porque tá bom demais Ver esse menino Fazendo P1 P2 Tá uma evolução Impressionante Alguns pilotos Me perguntaram Quem é esse Guilherme Melo Ele é um stalker Ele correu No fundo do tempo Parou Aí voltou Foi só se dedicar E acho que nos últimos Três meses Acho que É só treino Ele falou lá Para mim Vou começar a treinar 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 E começou Zaki Aí ó A dedicação Tá aí P2 Para ele Já No grid Do amor Exatamente Não é milagre Não tem nada Nem uma bruxaria Não Bruxaria Foi o que eu tive que fazer Que empatei o Game Pass Aí no Xbox Isso aí Eu tive que realmente entender Como é que era gambiar O pessoal faz O negócio ficar barato Mas enfim Agradeço novamente Todo mundo que tá com a gente Aqui Ó Inclusive Fica aí também O registro Pessoal do Xbox Quem sabe A droga vai ser meio difícil Mas Eu queria jogar um pouquinho Com o pessoal lá Brincar Infelizmente no Xbox Jogar no controle Jogar no controle Deixa eu pegar aqui A captura Live Ergame Mini Dispositivo Ok Deixa eu acertar aqui Minha telinha Acho que agora Abriu Ou não Não, não Abra Depois eu confiro Por que que a Ah, já sei Deixa eu fechar aqui Que a minha claca de captura Ela Como desligou o PC Vou ter que dar um restart Nela daqui a pouco Mas Como eu disse Eu vou estar brincando Com o pessoal também Do Xbox Que em breve A gente vai precisar Conversar em três Imagina A gente vai estar Arrastrei lá E vai narrar minha corrida também Que eu vou ficar lá E eu quero ser o único piloto A correr em três plataformas diferentes E bater nas três E bater nas trícias Reducção É especialista em imunidade Há mais de 80 anos Só redução é Bayer Se é Bayer É bom Esse é o homem Matheus migorou demais Pelo amor de Deus Não, eu fiz a Zica inversa E não funcionou Deu ruim mesmo Não adiantou A Zica funcionou Do jeito que eu não queria Aquela funcionária Exatamente E como é que estão Os construtores aí Zica por enquanto Vamos pegar aqui Com você já já Matheus A tabela ainda está Para atualizar Na one back Desmotivada Parece que vem bem A Ferrari Por causa da correria A Ferrari parece que vem bem Eu vou até abrir A tabela daqui a pouco Para conferir No próprio EBS Que a gente está No finalzinho do Qualy Com o pole do Felipe Braulio É tanta coisa Gente Para falar Antes a gente tinha Sábado e domingo Quatro lives Então como a gente Minha live Agora é muita coisa Para falar numa live só Então é mais difícil Vou tentar abrir Aqui a tabela Fim de Qualy Fim de Qualy Aqui Vou abrir a tabela Aqui no próprio No próprio OBS Vamos navegar aqui Por ela rapidinho Playstation temporada 6 PC Temporada 16 Steam Vamos ver como é que está A Steam aqui Com o Matheus e a Ferrari Nessa temporada Sou? McLaren na frente Sou nada Sou Red Bullsista Ah, você é Red Bull É Ferrari na outra McLaren e Williams Aqui até ontem Mas até as duas corridas De ontem também Vai ser bem equilibrada Nessa temporada aqui no PC Nesse Grid Pro aqui A gente ainda tem As tabelas a serem atualizadas Aqui na temporada O Felipe Braulio Vem liderando E pode conquistar isso Segundo título Em categorias Com assistência Aqui no clube Bom, fechamos aí A qualificação Passando rapidamente aqui Siga a gente Douglas Macedo Lá na RPM Sports Muita gente chegando lá 31 por lá E vamos aí Passar a classificação Felipe Braulio em primeiro Com um 38, 266 A chuva foi diminuindo Um pouquinho Ele baixou o tempo Guilherme Mello em segundo Rafa Junker em terceiro Também em elite Dani Carlo aqui do grid Quarto colocado Léo Abreu em quinto Sexto Fran Sinaldo Em sétimo O Luiz Abreu O oitavo O Butikowski Depois o Sneg Que também é do elite Em nono O Guilherme Filgueiras Em dez Está de volta O Luquito Que estreou semana passada Irmão do Guilherme Mello Está em dez Primeiro Depois o Jean Bispo Que está em live Com a gente aí no YouTube O Elec Farias O antigo É... Ai eu esqueci o nome Software Airsoft Matador de Airsoft Agora o Elec Farias Está ali com a gente também Durante a volta de apresentação A gente vai passando também Se cair algum Homeboard dos pilotos ali Eu tento pegar aqui A live Do Matheus Samuel Tempo bom pra corrida É Zaca Vamos ver Faz tempo que a gente não vê Uma corridinha Que dá chuvinha O PH Se sobreviver Fala assim Corrida que começa seco E fica molhado No caso Me convocaram Convocaram você? É Me convocaram pra onde? Falaram meu nome Ah mas Tu tinha sumido Quando se quiser Você fala Interrompe a gente Ah tá Não é porque Hum Lá vem Mas vamos lá Vamos que vamos Estranha né Eu pensei que era só ontem Que essas conversas estranhas Ficavam Mas já vi que vai continuar Esse negócio aí Meio estranho O pessoal fez uma Massa mais bem humorada Ontem enquanto eu jogava E eu gosto disso Eu gosto disso também Eu não preciso ficar lá Uma vez aquinha Não porque o cabo batendo Uma vez aquinha nada Vai bater aquinha Vai rodar aquinha Hoje sim Eu vou aumentar um pouquinho Se quiser aumenta aí também Matheus O áudio do PH Eu vou aumentar aqui Vou aumentar Será que a gente vai ter primeiro Hoje do Guilherme de novo Ou será que eu já ziquei Já ziquei Acabou Pode O Guilherme já pode Encostar ali Abandonar a sessão Os caras estão gorando Bate no cinto Não dá pra cumprir Esses caras falando não Gente É a pior coisa que tem Nossa mano Não tem como falar Para os caras Não adianta falar Que é brincadeira Falou que não tinha problema Não adianta falar Que é zoeira Porque acontece mesmo E eu tenho Eu tenho provas Eu tenho compilado Do Zaka elogiando pilotos E assassinando eles Por meio da magia Da magia É verdade O Zaka tem um gogó de ouro Tem É impressionante Por isso que eu falo pro Zaka Não fale de mim Mas nem que Nem que venha um anjo Assim Fala que eu estou andando bem Vai Fala Olha o Felipe Quase que foi Mas já cedo assim É no aquecimento Bem joadinho Mas acabou de acordar Não tomou nem um cafezinho Da manhã ainda Posso passar o restante Dos pilotos do grid? Posso? Manda lá Com vontade Obrigado Eu frazo o Moreno Na opinião em décimo quarto Em décimo quinto O Peterson É o Peterson Aqui em décimo quinto Olha Acho que dessa vez Aqui o campeonato É campo brawling O Peterson Tá começando de volante Agora Eustaque Ribeiro Em décimo sexto O André Pacheco Correu no especialista É o décimo sétimo Ganhei dele ontem O Clinton Imaginem Eu não ganhei dele ontem Ficou em décimo oitavo Acho que ganhei Não sei se ele tem que vencer Ah Então o Zac Agora tá com esse Ah Não acredito E o Zac Com o Leandro Rei estreante Rubens Silva Veterano de guerra Aqui do clube Em vigésimo É Agora tem meta A meta agora é o Frazo Vou corrido Corrido Daqui a pouco é piranha Vou pegando o pessoal ali E vai Vou ir costurando Ontem já ficou Leabreo Aqui Eu vou Colocando na gavetinha Aqui Colocando o dedo de piloto Aqui Vou arrancando o dedo Dedo podre Nessa Colocando o dedo Eu vou pendurando Um varal Os capacetes dele Vamos lá PID PRO Liga os gamers Youtube Como que morra O nome dos Como é que é? Como é o nome Do canal Dos pilotos Bom Durante a transmissão Aqui eu vou tentar Pegar no zap Matheus Olha a letra aí Me dá a letra aí Você quer dar a PC Ou o dedo Dá a luz Dá a luz Dá a luz Já tá na luz Já tá na luz Vai dar a luz Vamos lá Vamos lá Que vai abrir as luzes ali Abremos a conta Gente daqui a pouco Eu deixo o link dos pilotos Durante a transmissão O safety car Vamos lá Partem os pilotos Red Bull Largo bem Estamos de volta No Dicas Conferido Puxando a primeira fila Vamos lá Que larém Alfa Homem Pra fazer a curva 1 O corner 1 E de até RPM Sports Vamos aqui Em mais uma transmissão ao vivo Ficou já Nossa senhora Então como é que é o negócio Exato que você estava falando Quebrou o bico Eustaco Ribeiro Ele falou que queria correr no Proc E era mais tranquilo Pra ele Que a gente treinava muito Leandro Reis Estreante Leandro Lima Já na 18ª posição Que também quebra o bico Matheus Ah quebrou tudo O Jean Bispo também foi Bota aí Olha lá Interessante Do Japão Não sei se o PH percebeu ontem Que o primeiro setor ali Como tem batida É habitual né Não entra o safety car É habitual Normalmente Interessante O PH que dá pra voltar Quando mesmo o PH? Você fala todo ano Ano que vem Final do ano Não, final do ano é certo Final do ano Tá certo Final do ano pra estar na pista Não sei pedir volante Mas de controle Ele não volta Ah mas de controle Você manda bem também Não tá no celular Esse celular não explode ali Por enquanto aí Ele falou que vai comprar um PS5 Agora né Pega Não É merda É merda todo ano que vem Agora Daqui o jogo vai rolar Quando chegar 2027 Eu compro um PS4 Viu Zato Nossa Matheus Eu olhei o gráfico 4K A minha TV 4K Aqui em casa Do Xbox Que diferença mínima Quase nada Os consoles Não tem Eu ia falar isso aí Não tem diferença Com nenhum Os consoles Até lançar jogo Pra esses consoles Vai demorar Então Você tá falando Você tá com Você tá com Series S Né Series S Ele é um pouquinho Mas não assim Era pra ter diferença Eu já tive Um Series S É bom É bom Zaca É bom Eu falo assim Aqui tem o Series X Que é o carão Que você tem que desembolsar Um rim Tem o Series S Ele é mais custo-benefício Mas eu acho assim Vai demorável Vai demorável Roberto Butscosco Bateu na entrada E Pit Ai meu Deus Terrou Agora complicou Butscosco Bateu Clinton Imaginei Vou trocando Bico Leandro Reis Sabe por que vai demorar Pra ter diferença Porque os jogos Que estão saindo Hoje em dia Tem que sair No console antigo Também Senão não vende Então fica limitado A console antigo Máquina Máquina de vender Console Da que começou Lá nos anos 90 Com o Super Nintendo E sagra Não, não Tinha o Atari Sim, mas máquina Máquina de vender Console Era normalmente Nessa época Quando você tinha De concorrentes Né? Porque então Você não tinha Tanta concorrência E aí Depois saiu O Playstation Com o CD Eu tava vendo Esse vídeo Número Esses dias Falando sobre isso Que na verdade A Nintendo Era uma parceria Pelo menos Não sei se é fake news Era uma parceria Da Nintendo Com a Playstation Com a Sony Só que aí Rolou um balacobaco Lá Da Nintendo Falar alguma coisa Era um jogo Com a Sega Aí a Playstation Não gostou E lançou o próprio De console O mídia E aí começou A bagunça No mundo game A filha Atari E aí assim Tá pataim Nunca mais A gente vai ter Console Que vende jogos Acho que o que achava Legal de videogame Zé cara É você poder Ter um negócio Ali Uma maquininha No sua cômoda Você poder Na lojinha Da esquina Comprar um jogo E jogar Era isso que eu achava Muito interessante Hoje em dia É impossível Será impossível Acho que o Gian Essa gavote Caiu Viu Acho que a live Dele lá Caiu Deixa eu dar uma olhada Aqui Ele não entrou Na sala O Gian Ele tá aqui É um bispo Deixa eu ver se é bote Ele tá em décimo Sexto Ele tinha batido Só com o pitch É Eu vou ver se ele caiu Porque ele tá offline Na tweet dele Parece que o piloto caiu Se ele caiu Eu vou abrir aqui O Matheus rapidinho Que isso E violência Que isso Eu vou abrir o Matheus Aqui rapidinho Vai abrir Eu vou jogar Vou jogar o Matheus Ali O cantinho Do lado Direito Deixa eu projetar aqui Mais detalhes O trenzinho da alegria Vamos O trenzinho da PQP Meu Deus Isso mesmo Isso aí não pode não Não pode? A gente Você vai ver Você vai ver em Bonaco Lá no fim do mês Se não vai ter o trenzinho da PQP Muita gente com problemas Na corrida até agora Cinco segundos Pro Boutico Isso vai dar Isso não vai dar strike Nada Não é o nick do cara Estou apenas Estou apenas Reproduzindo O que ele escreve Off Off Dicas F1 Segundo Sabe que o terceiro strike Zaca É a era Mas aí não está no Dicas Está no RPM Não tem Não tem Não Mas depois Vai fazer uma live Fazer uma brigada Não Vai fazer uma live Lá do Do Eufrazio Lá na canoa do Eufrazio Olha a disputa que passou Passou Bom Eu estou colocando a imagem do Matheus Lá no Dicas O RPM Sports Porque realmente o GM Acabou caindo Infelizmente O RPM Sports Fica do lado esquerdo Direito Acabei montando agora Para vocês Filipe Braulio Conseguiu ficar em primeira posição Guilherme Melon recupera Ultrapassando o Danicali É uma briga antiga De campeonatos anteriores Quando o Guilherme usava Assistências no Pro Quarto lugar Para o Rafa Junker Muito bem Constante Para o Alfa Romeo Léo Abreu Vem sempre ali De botica Entre os 5 6 7 primeiros Com um pouco Combustível E carro da Mercedes Luiz Abreu Também rodou Rodou aí A Aston Martin Meu Deus Olha Estreante Leandro Lima Estreando aí E ficando onde o Zaquinha Rodou ontem também Só que de Haas Culpa da cor do carro Como a gente estava falando Nervosismo aí também Em prática Nessas corridas Botico do Miguel Está ali pessoal Ultrapassar de você Ah Esse é um meme antigo Esse Botico do Miguel É um meme muito antigo É um videozinho Quinta e sexta posição O Léo Abreu Com o Luiz Abreu Briga por enquanto Mercedes e Williams Enrolando ali Na Spoon Na parte mais alta Do circuito Em perseguição também Esse trenzinho Que já destacou ali O PH Peterson Vieira Vem logo em décimo Já resgatou Cinco posições Também com pouco Bombustível O Peterson Vieira Se de olho aí Nas informações Que rolam aqui também Um abraço Para Samira Para o Valtinho Para o Leandro Piranico E o Elison Churrasco de asa Que isso Só que tem da equipe Comentarista É a melhor Sérgio Maurício Reginaldo Leme E Felipe Giafone Foi honrado agora Nossa Barra pesada Os caras são bons Luiz Abreu Para cima Lá do carro Da Mercedes Faz a ultrapassagem Ali a Williams Antes dali No contorno Do primeiro Segundo corner Ganha a posição Ali o carro Da Williams Vai com cuidado Brabo homem Vem trazendo Uma Mercedes Dozele Atrás dele Com o Elec Farias Já se aproximando Ali do Francinaldo Matheus já mostra Para vocês As informações De desgaste de pneu E mostra também Que o piloto Marcado como Rafa Junker Anda com pouco combustível Né Matheus Ali já começa a indicar O que o piloto Pode indicar Que chega com combustível Justinho ao final Eu não sei Por que aqui no jogo Não está piscando não No jogo está normal Não, mas o Juticão Explicou para a gente Que tem uma Ele mudou um pouquinho Ele forçou Ele colocou a margem É, para poder A gente ter uma noção Que lá no final Porque o jogo em si Ele só vai mostrar Amarelo Quando está menos de uma volta É sempre padrão Aí quando chega Ela para acabar E como tu vai ver Acabou Não dá mais tempo O vermelhinho piscando Aí dá uma volta a volta O vermelho para de piscar E aqui não A gente vai ter uma noção Se o piloto está segurando Não Eu faço uma hora Eu vou donar no hairpin Ih Olha lá O dele já é piscante também Pode ser que o Duncan Esteja com o telemetria desligado Eu não reparei Tem briga também Na décima segunda A posição O Rasko Vai passar o Rafa Está passando a reta agora A pena que metade do pelotão Ali já teve problemas No início de corrida Trocando o pico O master do Elite Qualquer grid Tem esses problemas De largada Mas o que é esse aqui Red Bull com o Mercedes Embolando aqui Estão brigando aí O Francinaldo E o Elec Olha a nossa senhora O Benz também briga com o Snag O Snag vai fazer o ultramassade Daqui a pouco lá atrás Vamos aguardar essa briga aí Da Red Bull Acho que não vão vir pra cima Asa móvel que desativa Sem pisar no freio A gente já viu aqui Foguete Foguete não dá ré E DRS desativa sem freio Está aí Só no F1 2021 Pior que em outros jogos também Porque Lá no acerto Você consegue setar O lugar do DRS Então onde fecha o DRS O DRS desativa Independente Se você colocar na reta Ele desativa na reta Ih 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 Junker Foi por dentro ali Acabou rolando o dock O F1 2021 O Snag passou o Rubensilva Também Bandeira amarela Coe esse lance aí O Junker está tentando Recuperar a temperatura Dos pneus Se acelerar demais Ele fica de novo Ele tem que tomar muito cuidado Acho que também Estava lento O piloto O Léo abriu Mas é triste Porque perde muito tempo Quando você roda Nossa Perde mais de 10 segundos Ele é um trecho de alta Depois Bem baixo Praticamente Depois Só a subida Que o cara dá Um lifting post Praticamente Tira o pé do acelerador E já logo coloca O Bispos O Bispos Não cair Eu desconectei A corrida Tá chovendo Muito Aqui A internet Tá zoada Então bati No começo Por causa disso Deferir desconectar Pra não atrapalhar a corrida da galera Um abraço no break Torcendo aí pro Peterson Vieira A Jonathan Souza O Zé Fox Louco de cachaça Na torcida pelo Peterson Professor mais querido do Brasil Louco Ô louco Os dois onboards Dá pra acompanhar também Lá no canal do Dicas F1 Você chegando aqui na RPM Sport Pra deixar naquele like 20 likes na transmissão E acompanhando 4 câmeras Lá no Dicas F1 Francinaldo ainda tentando a briga Matheus, eu fiz errado As minhas tentativas de ultrapassar ontem Sempre abrindo Mais que os outros pilotos da frente Pra sair por dentro ali Ou você acha que isso Alguns pontos funcionam O famoso jogo de tangências, né? Olha, dá pra fazer Mas o cara tem que errar também Se o cara tá fazendo traçado normal E você não induz ele A fazer um traçado diferente Não muda nada Ele vai ter vantagem Você tem que conseguir induzir o cara A fazer o traçado defensivo Aí você faz o traçado normal E ganha tempo Tá explicado Matheus não perde a linha Tá vendo? O Hamilton tentou fazer isso Com o Checo Pérez Não deu certo Cuxa, com o Verstappen Deu certo lá no Brasil Com o Gasly ele nem tentou Porque não conseguiu Não, com os pilotos Ele nem tenta Porque ele passa Antes do cara ter que defender Pelo menos ainda em 2021 Eu falo, né? Agora esse aí não É, mas em Iman Não conseguiu Foi um pouquinho mais complicadinho Não deu, gente Tá esperando passar O carro no caminhão da Mercedes No caminhão da Mercedes E ficou mais um Você ficou sabendo aí Que o Elec Farias acabou de escapar ali No Hairpin também Com a Red Bull Tu viu esses papos aí De Paddock Que estão querendo tirar o Checo Pérez Da Red Bull com o Gasly Será que é verdade? Mas vai botar o Gasly Pra quê? Se o Checo Pérez tá pegando P2 Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido algum Era mais fácil ter colocado ano passado Que o Pérez tava ficando em nono O oitavo Mas E era dinheiro Ah, aí sim, né? Sei lá Acho que o Checo Pérez É um piloto muito Ele tá muito bem Ele tá Todo mundo sabe Só que quando tá numa estabilidade muito boa Acho que ele tá nessa fase agora Mas ele tá lá Por causa de patrocínio também Ele conseguiu a grana Pra estar na Red Bull Não era pra estar não Não é mesmo? É As empresas mexicanas lá Trancaram ele E se não tiver esse dinheiro? Se de repente a empresa corta Aí lascou Aí vai entrar o Vai voltar o Mazepin pra Fórmula 1 O Bolsonaro tirou publicidade da McLaren, por exemplo Ah, isso é sacanagem, hein? Então, isso foi muito tempo atrás ele fez Então Dinheiro que sai O meu, que nem a Ural Kali lá com a Haas Eu não sei, o Gasly Eu, particularmente, acho que não Briga na P567 Matheus amostrando aí Tem dois pit-stop rolando Guilherme Filgueiras e o Elec Faria Já tão voltando pra pista Eu não sei Ficou, hein? Eu acho que não seria uma boa realmente o Gasly agora Agora não Agora espera, Gasly É, Gasly tem que esperar E outra Tão falando tanto da Alphatar e ser a equipe principal Mas tão só falando mesmo Porque... É, é uma equipe muito ruim Briga com roda com roda na 200R Entre o sexto e sétimo Você vê a imagem aberta Junker tentando a manobra Ali pra cima da Red Bull do Francinaldo Depois da parada Lembrando que pararam cedo alguns pilotos, né? Não, ele não parou O Junker só deu aquela rodada mesmo Não, ninguém parou, não Deixa eu ver aqui Só parou quem teve problemas na corrida É E o Snag já é o décimo colocado É o melhor colocado dos pilotos que pararam Corrida tranquilo até agora Só um virtual safety car ali no começo O Gasly, eu acho que ele tinha que esperar Entrar no lugar do Verstappen Aí eu poderia concordar Ó, o Gasly entrou no lugar do Verstappen O Verstappen saiu Vai sim Ih, vai dar safety car Vai dar safety car Pode ficar tranquilo ou não vai? Não, não vai não Tô tentando ver onde que ele tomou esse DSG, hein? Para passagem Reducção É especialista em imunidade há mais de 80 anos Só redução é Bayer Se é Bayer, é bom Vou ver aqui no diretor de prova Enquanto vocês continuam acompanhando o Matheus ali por baixo Aviso do Elec Farias Olha, foi na azar essa temporada É só falar que ele tomou 10Q Ele já tem parado o carro lá e deixou 10 segundos Pode ser, tava com problemas aí A gente viu que alguns pilotos estão com problemas Alguns de costas treinando hoje Tem o Leandro também Dois treinantes Ainda uma vaga nesse grid, eu não recordo Ou não, depois eu vou conferir lá Se a gente ainda tem vaga aqui na aça Acho que não Tem que entrar o Colin Edwards ali Mas ele não veio para a corrida hoje O Sinaldo vai na sétima posição Ficou o Matilar, hein? O Red Bull Imaginei, mano O Matilar eschujando os pneus na sequência de S ali na Snake Hummm O Garping tem briga Red Bull vindo para cima do Leobre E6 por enquanto Tá engatilhado para atacar, Matheus E tá sem energia também, né? Porque ela, quanto? Dei 16% Enquanto o Leobre tem 65% É muita coisa a diferença É, o Leobre consegue fazer a defesa aqui bastante Mas tranquilo, é só ele ficar usando Aqui, ó, por exemplo Você pega aqui Usa nessa saída de curva Até uns 275 ali no máximo E para Já fica difícil PH Era mais legal quando a gente conseguia fazer o mix ali também, né? Conseguia mexer com o mix de combustível, né? Não só o ES ali Você fica meio encaixotado atrás do cara Se o cara tiver mais, você não consegue fazer milagre Quase, hein? Nossa, mas o Luiz Abreu foi muito bonzinho Nossa Foi Vamos fazer tudo Agora vai ser ultrapassado Ô, bondade, hein? Agora vai ser ultrapassado Bondade Não, mas isso aí, Zacano Perdiu a frenagem Tentou botar de lado para evitar o problema Só que aí O Luiz Abreu não tinha porquê É espalhado, né? É Espalhado É, mas também é para evitar o toque Evitar o toque também Cadê o PH? Dormiu de novo? É igual aos James Wise É Safado esse bicho É Pacheco Em briga de ontem Do especialista na P11 Ih, rapaz Vai dar a saída Vai dar a faísca saída Os direitos estão sem assistência Vamos ver Ih Pacheco Nossa, mas ele está com uma pilotagem um pouco estranha Aquele meio que acelera no meio da curva É Acelera muito cedo com o volante muito virado É Tipo isso Ele não deu o que fazer, né? Acabou distracionando ali Dá pé muito cedo para tentar acelerar E surpreendeu o Luiz Surpreendeu O Rubens olhou para trás e não viu ele Depois do Herbinho Francinaldo em sétimo e sexto Vem brigando também Ai, se telotão Peterson Vieira vem chegando com o carro Um pouco mais leve que os dois Lança importante Vai ter briga de estreante Aí o Boticosso que está vindo para cima do Gervisco Vai ser difícil Vamos chamar de pertinho, Roberto Ah, essa temporada eu quero ver Essa eu quero ver É, caiu o Gervisco, viu? Está fora, está com xizinha lá para a gente É Prémis da melhor temporada dele até agora Os caras estão de brincadeira O Gasly está perdendo para o Sunoda É verdade só o tempo Mas eu vi esses papos aí É, eu devo lá o papo do Latifi Vai sair Mas o Latifi está sempre saindo O Latifi está sempre saindo O Latifi parece gravidez planejada O Latifi vai sair da onde? Oi? O Latifi vai sair da Fórmula 1? Estou parando aí, que é um dos dois pilotos substituídos no meio da temporada Graças a Deus, pelo amor de Deus O Latifi já deu Já deu para testar a Fórmula 1 já Pelo amor de Deus A única certeza que a gente tem nessa temporada De que o piloto que há a ser substituído É o Huckenberg Esse sim, todo mundo ele é substituído Ele entra Ah não, é E o cara está ali A prontidão, né? Ele entra e é substituído É, pior que ele não é mal não Ele anda bem É impressionante como o cara Ele é bom, mas ele não tem vaga, né? Não tem bom dia Não conseguiu um pode na Fórmula 1 ainda Ele foi um bom piloto, mas não conseguiu um pode É Ah, eu acho assim Um piloto mediano, vai Ele é melhor do que muitos pilotos ali Os da que eu acho Mas Sim Mas ali é Eu acho que pega um top 10 ali, vai Acho que talvez Melhor que o Magnussen É, eu acho que ele é mesmo nível Mas acho que o Magnussen É o mesmo nível É o mesmo nível, é o mesmo nível É o mesmo nível, né? Eu também penso No quinto, o personando o Rubão Lá na 11ª posição O Peterson já vai se aproximando da Red Bull Pelo sinaldo Tentando encurtar a diferença no campeonato Que favorece a McLaren e a Williams Até iniciar as transmissões de ontem Quinta-feira e quarta Tchutchukão abriu transmissão aqui no fundo Com o Xbox Com o Matheus, o Samuel e o Frasio Parou os dois primeiros Todas essas transmissões voltam normal amanhã Já o PS4 Ó Stalker, olha lá Quase que deu undercut aqui pra cima Mas não foi não Quero ver se o Petra só vai parar agora Porque se o Brawley para E eu testei, viu, Zaca? Eu testei o pneu branco Antes aqui de começar as transmissões Eu fiz um Grand Prix E o pneu branco Ele chega mais ou menos Eu parei na volta 1 E já coloquei o branco Simulando um Safety Car E tirando Então eu fiz todas as voltas Gastando tudo E sendo que ia ter umas duas Que não ia gastar Pra Safety Car E chegou ali em torno Chega em torno de 60% O pneu 65% A corrida inteira com o pneu branco E não é um pneu tão ruim Ele perde ali em torno de 5% Até uns 9 décimos Um segundo ali no máximo Só que se tiver uma tocada boa Você leva, tranquilo Pro médio Peterson Vieira vem perseguindo Francinaldo Os caras já vão se preparando Para as paradas Janelas de paradas Começam entre a 10 e 15 10 e 18 Podemos dizer assim Quando os pilotos também trocam O médio Já tá no limite ali Com o pneu médio Já saindo com o carro pesado Guilherme Filgueiras Nunca esteve tão branco Curvisual Que tá com o carro branco Pneu branco Todo branquinho Todo branquinho Capacete do Vettel ali É, o capacete da România Aqui, né A bandeira da România Hum, eu uso a bandeira da România Opa, você secou o homem, mano Não, eu não falei que ele tava bem Falei que ele tava É isso, sniperou o garoto Falei que ele tava branquinho Branquinho, olha lá Olha lá, rapaz O sniper de caldeira do Warzone Acertou na... Acertou na... Cê de nada Ele vai acertar o companheiro de equipe Eustaca O gafo Eustaca passou do lado E dele colado lá Pettersson Vieira Vem pra cima do Francinal Aí não vai negociar muito não Porque ele tá com 62% E o Francinal não tem bateria Apontou, meu só É, eu vim pra cima dele Ah, é, rapaz Passar? Passar o quê? O que é passar? Passar roupa? Ah, não Vem pro pitch Tem que saber Tá concentrado o Pettersson Pega aquela câmera bonita Da Havaiana Da Havaiana Black As da Ferrari Aquela câmera que fica na cara Do piloto ali na reta Às vezes ela pega Aí ela entra Ó, fica, meu Deus Amarrado É, Zaque Eu matei mesmo Foi bem matado mesmo Foi daquele tiro Que não tem recuperação O Danica Ele tá na praia recuperar Pode se voltar na frente Do Lea Abreu E pode ser que ele volte Atrás do Rafa Dião Quebrou essa insistência dele E vai aparecer na pista Estratégia diferente A gente tem compostos aí De médio Pra Quatro pilotos Com 12 voltas E temos já Um pessoal do Macio Como o Rubens e o Pacheco Quem não sem assistência Vão com dificuldades ali Já com os pneus macios Vão precisar parar Já parou o Rubens Silva Quebrou o bico Realmente o Filgueiras Graças ao Matheus Aston Martin parando Com o Rubens Silva Daqui a pouco Tem o Grid Elite Qual categoria aqui do PC Ao vivo no Dicas E você com a gente aí No momento do Latif Está procurando Qual muro vai deixar O carro em Miami Pra chamar o Safety Car Miami que é um estacionamento De um estádio Pra quem não sabe Esse circuito É em volta De um estádio Imagens bonitas Lá pelo Miami O pessoal lá Não tem só jacaré e golfinho não É E brasileiro Brasileiro é empecheado Tem muita bandeira brasileira Com certeza lá Muito latino Região ali Mas quase que subtropical Dos Estados Unidos O Peterson por enquanto Perdeu o contato Com o Leo Abreu Mas já abre as amóveis Começa a encastar O Peterson fazendo um corridão Pra ser o piloto do dia Aqui Por enquanto o Braulis Já tirou dois segundos Na última volta Pro Dani Cali E é certo Que o carro da Ferrari Nele Volta em primeiro Depois que o Dani parar Interessante aí O Pacheco Levando Quantos por cento Deve estar o Pacheco Aí Com o companheiro Ali O Pacheco Da Alpine O companheiro Deu frase morena Deve estar com uma porcentagem alta Que esse pneu Que eu estou vendo O pneu dele Que está escurinho Por dentro Décimo terceiro Décimo segundo colocado Tem doze voltas De massivo Até leva né Matheus Mas fica dois, três segundos Mais lento Ah fica muito ruim Olha Então o pneu branco aqui Ele compensaria ali Numa volta três Dar um safety car Eu acho que dá Mas se for para colocar Na volta um Acho que compensa mais Fazer duas paradas Provavelmente Você coloca vermelho Amarelo, amarelo Olha Ele está com treze voltas O Pacheco E os companheiros Os pilotos que estão Com treze voltas De médio Ele não vai passar Esses caras Se esses caras Pararem o primeiro tiro Então não vai passar Esses caras Porque os caras Vão mais longe E estão com uma vantagem Boa para ele Na verdade Ele está ali Vinte e dois segundos Atrás do Snag Então particularmente Eu acho que ele deveria Parar logo Porque aí ele fica rápido Com o médio Lá no final da comédia A gente vê o que vai acontecer Porque às vezes Não adianta né Matheus Você fica com o pneu gasta Ali Os caras estão distanciando Aí os caras Se precisarem parar Ainda volta na tua frente Volta mais de vinte segundos É complicado mesmo Chegando com a gente Aqui dando salve Na transmissão Muita gente Wilson Ventini Está ali no Dicas Acompanhando as quatro Câmeras dos pilotos Vamos dar aquele feedback Para a gente Na transmissão Como eu falei A gente está na EPM Sports Link está aí Na descrição da live E no chat também Última transmissão Vai ser todas assim Com o borde A próxima do Elite Normaliza Aqui a gente está transmitindo A última aqui Na EPM Sports Com câmera cheia Está também ali O Kratos Mascaradinho Salve Zaka Like na caixa Está aí o nosso querido Kratos Mascaradinho Agora vou chamar De que ele Agora lascou Ele está fazendo lives De UFC Não pode falar A live de FIFA O PES Live de PES Live de PES Com a máscara do Kratos Uma máscara bonita Máscara do Kratos Bem fidedigna Bem fidedigna É bem aquele cotonetão Sabe Sabe Não é cotonete Quando você estoura o Steam Quando fica vermelho Branco Que violência Lukito Melhor cotonete no ouvido Que Lukitos parando agora Com o carro da AlphaTauri Coloca pneus médios Nesse momento Dos poucos minutos Que restam parar Aqui o Filgueiras Indo para cima do bote Tem uma briga de bote Lá lá Fundão Alpha Romeo Do Guianju E o carro Do Miquinho Schumacher Braulio faz Um 32 de médio Já Chegando na casa De um 31 Então o Jeovispo Deu um recado Lá também na live No Youtube Maiores por cento De mai Maior Feitos do Magnussen Até agora Sobre o melhor Do mundo do tempo Nos Mazepin 4.339 Títulos de consultores Na Fórmula 1 Eu não entendi direitinho Não entendi não Eu não entendi Não é o nome dos caras Dos canais dos pilotos Eu estou esperando Uma bandeira amarela Para colocar o canal dos pilotos Por enquanto ela não surgiu O Bid Pro está bem tranquilo Não costuma ser assim Né Matheus Mas se tiver um safety caro aí Aí vira Bid Pro Tá com problemas de internet E arraso aí Para passar na 300R Aí o Bote não investe não O Bote tira o pé Fez a manobra ali Tira o pé é Hum É O Bote é dividido Te manda lá na grua Daquele guindaste amarelo Grandão que tem ali Na curva ali Fica pronto só para rebocar Mas aquelas máquinas de bichinho Por enquanto o Brawley Vai tirando a diferença Para 8.9 O Dani Kali Seguindo aquela estratégia Que é muito cara dele De levar com esse med Esperando um virtual safety caro Se o safety caro Parar agora Ele ainda volta na frente do Leo Abreu Leo Abreu está com dificuldade Esse pneu médio E acho que ele vai parar Agora não Segue Segue na pista ali O pneu médio Vai levar até a 18 Pelo menos Pit stop para o Pacheco Resolveu parar o Pacheco Vai colocar o médio agora Vai ficar até rápido 10 voltas de médio Ele fica rápido Mas ele está muito distante agora Desse concorrente direto Ele vai brigar Com o Rubens Silva de novo Que está uma volta a mais Só com o pneu E ainda teve troca de bico Matheus Ficou com o pneu gasto E com o bico quebrado Aí complicou de vez Aí a situação Tá difícil Teste palpino A Mercedes que vem Com atualização para Miami Ah, vem? Hum Acho que o Hamilton Vai ganhar de sunguinho Vai ganhar de tanguinho Vai, agora vai Vermelhinha Ele falou que está fazendo A arte dele lá Ele falou que está fazendo A arte dele lá No Facebook É, a obra-prima Não vou encerrar minha obra-prima Agora Eu sei a hora que eu vou fechar Minha obra-prima Deixa Vai fechar lá no... Então, deixa Melhor não Deixa pra lá Deixa pra lá Se ele ficar sem sinal de internet Que ele vai acabar a obra-prima Ei, Deus, é muito Mas assim Eu acho Eu discordo muito Quando o pessoal fala Que ele é mau piloto Eu não acho Que ele é mau piloto Tá louco Eu acho uma sacanagem Eu pensava Não, é por causa do carro Gente Pelo amor de Deus É muito Só piloto A gente vai falar Todo mundo pode hatear Pode falar o que quiser Mas o cara É um bom piloto O Staff era muito cabeça quente Que errava muito Agora ele tem um bom carro Por isso que ele é campeão Todo piloto A gente vai falar isso Todo mundo Não deve fazer Como é que você vai ganhar um carro ruim? Como é que você vai ganhar coisa ruim? Dá? Exatamente O Palmeiras é campeão Porque ele tem um bom elenco Tem muito dinheiro Não é assim não Você tem que se dedicar muito Se dedicar muito Para atingir sucesso Não é assim não Agora Você não precisa se dedicar muito Para criticá-lo Não Precisa muito Precisa pensar um pouco Nem muito inteligente Para criticar alguém De sucesso Mas se eu falar Matheus Eu sou um mercedista Ah não Hoje em dia é assim As pessoas pegam e tiram Conclusões de qualquer coisa Que você fala Acho muito estranho Esse tipo de coisa Que acontece De cancelamento E é como se ninguém errasse Agora quando alguém errou Meu amigo Aí acabou Mas agora não fala em cancelamento Você vai comer O McPicanha Lá do McDonald's Você viu lá Essa história do McPicanha Governo interviu Que isso O governo cancelou O que você ficou sabendo Eles lançaram o McPicanha Só que com molho de picanha Aí o hambúrguer não tem picanha Ave Maria É complicado É um Cheetos Sabe o Fandangos Essência de milho Aí Não dá não É realmente É uma situação assim Aí tem que cancelar Não tem jeito Aí você compra o McPicanha E ganha um bonequinho no Sonic Acabou Acabou Ouça Mas vem brabo pra cima O Pacheco Pra cima do Snakio Mano É uma terceira posição Mateus O homem tá faminto Nesse trecho rápido aí Eu falei pra você Que ele ia ficar agressivo Mas ó Já quebrou 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 não Quebrou não Só subir Tem mais briga aqui Mais briga Aí valendo a sexta posição O Delicare voltou em terceira Voltou na frente do Junker Deu certo a estratégia dele 9 voltas finais O Junker tem 17 voltas de médio Ele esticou demais aí Mas o Junker volta na frente E o Junker E o Bote passou de novo E o Figueira Agora não foi o Matheus Samuel não Agora Não sei de nada Tô totalmente inocente Com elas Uma vez que você seca o piloto Eu mandei duas vezes Depois que você secou uma Tá louco Aí com 30 Pit stop Pit stop do rapazinho Você acabou de matar o comentarista Aqui o PH Sumiu o homem Desapareceu Desapareceu Acho que deve ter chegado Meca que picanha dele Tem briga lá atrás O Rubens Silva Eustáquio E nossa Olha essa briga agora Meu Deus Que essa briga aí É igual o tiro limpo E Danilo Gentil Isso aí Vai quebrar o cenário inteiro Errou lá o Pacheco Chegou o Multikoskis Ficou É o Leandro Reis Tirando volta deles Ficou alguém ali Mas que você já Ficou perante É o próprio Pacheco Perdeu naquela curva de alta Não liga lá Essa briga vai dar pra lá Eustáquio Ribeiro Contra o Rubens Susto O Peterson vem pra cima Do Leandro Abreu na P5 Agora o Peterson de pneu macio Pra fazer a volta rápida Na corrida Seria a primeira volta rápida Do Peterson Já fez Nossa Mas ele é muito tranquilo Ele não usa energia Ele vai na tranquilidade Vai botando de lado Essa botada de lado aí Zaca Pode dar muito ruim Muito ruim Se você errar ela Ih Bateu o Snag Bateu o Snag O Snag Michael Teixeira Essa corrida na temporada E vem chegando É o Stag Vem chegando o Peterson Também O Rubão melhorou Quando pegou o volante Já não tá tão fácil Mais assim Passar não Joga fora o carro Filha da mãe Esse Rubão Nossa Lá vem a galera atrás Ei Olha o Pacheco Destracionando de novo O Peterson vai aplicar Pra cima do Leandro Abreu Vai ter disputa de Ferrari O Matheus Falou que ele vai tranquilo O Peterson é tão tranquilo E que já falou que vai aumentar o gás E a gasolina E ele tá economizando Já tá economizando pra amanhã já Tranquilo ali Mas com ele o Luiz Abreu né O Luiz Abreu tá acompanhando também A Junker dá 35 segundos O trio ali Felipe, Brawley, Mello e Pelicari vem guiando bem ali Na primeira posição do grid Assistindo o Peterson Passou hein Caraca Passou Nossa mas achei que não ia passar não Tava longe Tá macio ali Três voltas Contra um pneu Macio de duas voltas Era de Briga direta Talvez o Leandro Abreu Ih, tocou hein O Leandro Abreu tá com pouco Como diz o Doc Felido Edu Pilege O Rubensil acabou de ser Abarroado Abarroou Abarroado Ih, agora Abarroou Ih, agora Está aqui ó Sai da pista Sai de um Ih, olha lá Abarroação E aí o Rodou o PC Do Leandro Abreu também Rodou aí Ficou os dois hein Vai dar safety car agora Nossa, bandeira amarela Até no pitch agora Safety car na pista De repente uma briga generalizada Acordou o Grip E o Peterson Simplesmente parece que chapou Olha, vamos aproveitar rapidinho Matheus Que já tem gente aí O Leandro Abreu indo pro pitch O Peterson vai ter que dar a volta inteira Com o bico quebrado Pra ver esse replay Vamos ver se a gente tem um replay aqui Olha, pra saber o que aconteceu ali Entre o Peterson Vou tentar pegar Mas acho que não Ah não Ah não O Peterson bateu mesmo E a arma é incrível Os dois Os dois Impressionante É juntos até o fim Né, Zac Caramba Mas é aquela subidinha Matheus É E aí o Guilherme Melo Vai pôr macio Felipe Prowley Vai pensar agora O que que ele pode fazer Dá pra ainda Consegue colocar Matheus Ainda consegue Ele passou o safety car E vamos aproveitar o safety carzinho Pra ir atrás de uma urgencinha Que é rapidinho Vamos dando cara E tomando punição É, deu ruim lá Voltamos com a imagem direta do jogo Aí No Opa, não Cheia não Vamos voltar Com o ProTV Vamos voltar com o ProTV Com os quatro pilotos aqui EPM Sports lá de baixo Dicas F1 ali em cima AFA Junker É por enquanto Passou o safety car também Já de pneu macio Vai dar mais uma volta Então pode já dar Uma tirada de pé Tá seguro pra ele Luiz Abreu aproveita pra parar Luiz Abreu aproveita pra parar O Peterson também Pra trocar o bico Conseguiu levar o carro pro pit Às vezes o piloto não consegue Principalmente de volante Né, Matheus A quebra de bico no volante É bem mais difícil Que no controle Tá Se o carro fica inguiável O carro quebra assim O bico vermelho Fica vermelho Sem toda a parte frontal ali No controle O cara até consegue levar Ali sai de frente Ele arrisca Joga o carro em cima da zebra Consegue levar E temos uma nova corrida Faltando aí Pelo menos cinco voltas Matheus Acho que vinte e duas ali A gente deve liberar Teremos uma nova corrida Eu aproveito o momento aí Pra deixar ali as posições Os pilotos estão bem colocados E deixar aquele agradecimento Aos pilotos que disponibilizaram o on-board E fizeram as lives com a gente aqui Rafa Junker Lá na Twitch também Fez live com a gente aí Eu deixo aí o link também Pra vocês conferirem Tanto aqui como na RPM Sports Matheus deixou o halo flutuando ali Não sei o que aconteceu Ele tem morrido Vamos ver aqui Quem mais? Tem outro piloto que fez on-board aqui O próprio Dani Carle Que tá ainda ao vivo Não morreu ainda Tá tudo certo com ele Tá fazendo uma corridaça ali Pra pegar pódio Tá na briga direta pelo campeonato Outro piloto Que está fazendo on-board hoje aqui Matheus, tá tudo bem aí? Matheus morreu Com o halo ligado ainda Na RPM Sports Aqui Jás, Matheus e Samuel Quem mais? Kiefer E o Jean Bispo, né? Que o SH Vot E o Jean Bispo Tinha caído Ele chegou a comentar ali Ali que caiu, né? Ele teve que fechar a live Tava travando muito o jogo Mas mando o link lá pra vocês Matheus, Samuel, tá aí? Tá escuta? Bom, então quando o Matheus Não tá na escuta aqui Eu vou botar ela cheia Vamos botar ela cheia aqui No Dicas mesmo Até o Matheus normalizar o halo ali Que tá interrompendo Obstruindo as informações De prova Bom, por enquanto Temos aí o Felipe Braul Em primeiro O Guilherme Mello Em segundo 42 pessoas acompanhando Na RPM O halo flutuante Parece um bumerangue O Guilherme Mello Vem em segundo O Dani Carlin Em terceiro Tudo pneu macio novo O Junker Que vem ali Mais atrás É, o Junker Vem mais atrás ali E vem com duas voltas De pneu macio Quatro voltas O Leo Abreu Tem gente que vai ficar Com bandeira azul Tem gente que já levantou Poeira ali no Herpin Luiz Abreu aí Vai na sexta posição Metade do grid Metade do grid vai ficar Vai ficar atrás do líder E já volta O Francinal do sétimo colocado Ganha uma nova chance Na corrida Carro da Red Bull Ele subir Ele não tem punição O Eufraz Moreno Vem em oitavo Nono Metade do São Vieira A seguida com Michael Snag As corridas Que foram gravadas Aqui na RPM A gente vai gravar Ela novamente Subir em modo estreia Provavelmente Aqui no clube Se tiver uns tempinhos Ali a gente vai jogar Em horários alternativos Pra ficar registrado Aqui no canal Essas corridas Que aconteceram Na RPM Sports Com a narração Do Chucão Com a narração Do Matheus Samuel E com a narração Do Rony Gomes E o Zaquinha Que sou eu Um salve aí Então com o Douglas Macedo Também Que pediu Um salve pra Ana Clara A minha irmã Então um abraço Pra Ana Clara Bom fim de semana Aí Curtindo a transmissão Aqui no Dicas F1 E na RPM Sports Achei ali o link No borde dos pilotos Quando o Matheus Normalizar Aí Matheus Ele dá o O cheque Viu Ele deve tá montado Deixa eu ver Deus do céu Cadê você Bom Começou? Comentarista Infarta No meio da transmissão Loucura hein E a indenização Que eu vou ter que pagar Com a família Peterson Vieira Já encostou A ganhar nova chance Com o nono lugar Ele tava muito bem Com o pneu macio Seguimos com a bandeira amarela Já estamos enfileirados Ali com o carro verde Da Ação Mate Aproveitando aí Esse momento de pausa Vamos abrir a tabela Aqui de novo Pra ver a tabela Aqui no clube Vamos lá Aproveitar pra abrir A tabela aqui Então essa é a tabela Do Grit A gente tem o Brawley Em primeiro O Dani Kali Em segundo O Peterson Vieira Em terceiro O Peterson nesse momento Da corrida é o nono O Dani Kali é o terceiro E o Brawley O líder vai abrir Uma boa vantagem Daqui a pouco tem o Elite Do Elite A gente vai contar aí Com a participação Do Vinícius Medeiros Liderando Conseguindo com o Leandro Maverick Mercedes Alfa Romeo Do Rafa Junker E o Pablo Federer também Os construtores Até iniciar as corridas De ontem Ainda tem algumas atualizações A serem feitas Mas McLaren Muito próxima ali A Williams E depois seguindo Com o Ferrari Mercedes Tá todo mundo juntinho Essas quatro primeiras Na briga dos construtores Aqui do clube Tudo certo Matheus? Tudo certo Agora desligou o halo? Ah tava ligado O tempo todo Ai meu Deus Apertou o oito Daquele canal Suspeito teu lá Eu acho que foi Que eu tive que resolver Uma urgência Aqui Nem te conta Depois você me conta O halo O halo tá ligado Agora foi desligado Bom Matheus Agora é aquele negócio Na grid pro Tem alguns Feitos ali De punição Ah tem que ter Uma relargadinha No fim Senão não tem emoção Né? Péterton No top 3 Tá ali O Fox falando Que a esperança É a última Que vai morrer E como o Matheus Normalizou lá Vamos censurar Aqui Vamos censurar Trazer a imagem Ali em quatro telas Aí você acompanha O Dani Kali Vai ficando no pódio Junker também Ali em quarto Terceiro e quarto Muito próximos Estão enfileirados Vamos pra relargada Felipe Brawley Vai dar pé daqui a pouco Blueses apagadas Do Safety Car No Youtube Você acompanha Dicas F1 e RPM Sports Que como o canal Com o irmão Já deu aquele trabalho Pra gente Caprichado Nessa semana Com transmissões Na Xbox PC e PS4 Também Já que desde domingo A gente vem Com transmissões aqui Ele segurou até o limite Que a salseira Que a salseira Atrás dele E o Stalker Distracionou Mas se fosse o Stalker Mais um pouquinho Se a gente tivesse sido Um pouco mais perto E tinha acelerado Ali pra safar Quando a gente tinha chegado Eu acho que o Felipe Brawley Foi no limite O Guilherme Mello Ele quer confusão Atrás do Stalker Vai da segunda posição O Dani Kali Tinha punição Não foi pra cima Ava Junker De olho Também com a punição Luiz Abrão Da Mercedes Da quinta posição Tem bandeira azul Do Lutito Em cima da curva Olha o problema Aqui ó E os problemas Aconteceram Foi isso aí Mais ou menos Tem umas bandeiras azuis Circulando aí Tremulando aí Tem umas bandeiras azuis Tantas rodas gigantes Tem aqui em Suzuka Duas Uma sete 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 Tem sete Tem sete Ah capaz Tô olhando aqui Hashtag Nossa senhora Liberam o Dicas Adriano Oliveira Que bom que o Dicas voltou Antes do esperado Semana liguei Para o meu amigo Elon Musk Conversar Com o pai do Youtube Viva a liberdade de expressão Mas é impressionante Elon Musk Simplesmente Ele só fala Ele só fala assim Com o dedinho E as coisas fluem As coisas acontecem Daqui para a lua agora Ou para a Marte Vamos lá para Netuno Pronto Starlink patrocinar o Dicas Que seria uma boa Pensou Starlink Dicas F1 Nossa Aí fica um negócio Mas o pessoal vai falar Que não pode fazer live No Dicas e no RPM Sports Junto ao mesmo tempo Se fizesse só em uma Dava para acabar Com a fome do mundo Com a outra live É E ficou Hum Quantos milhões? Quatro milhões Você banca Acaba com a fome do mundo E o Elon Musk Ficou muito mais Brincando de comprar Tui É o Elon Musk Ele apresentou essa ideia Se alguém chegar nele Com uma ideia Ele banca Ele falou que banca a ideia Agora ninguém chegou ainda Viu Zaca Ninguém mandou a ideia Uma canotinha declarada Se o dinheiro vai chegar mesmo É Tem que ter tudo Aí ninguém quer Aí ninguém quer né Zaca Aí ninguém quer né Matheus Aí ninguém quer Para você Exatamente para comprar comida E entregar na mão De quem tem fome Aí ninguém quer Aí não tem graça né É filosofia desse tipo Não tem legal Não dá para dar aquela desviadinha né É A gente foi descobrir Que a Ayrton Senna Tinha o instituto dele Antes dele Antes Logo depois que morreu né Que a gente foi descobrir Que ele fazia Ali caridade Quer dizer Nem isso a gente sabia Então quem quer realmente Ajudar e a melhorar o mundo Não fica É por isso que é impressionante Zaca É por isso que a gente nunca A gente fala Ah por que que não A gente vê lá o Elon Musk Fazendo essa parte Na Space X Lá mandando foguete Todo mundo Ah mas se acabar a fome no mundo Ele não vai acabar Porque não tem O dinheiro ele não é enviado Para o lugar certo Então A ideia está lá Quem chegar lá E conseguir aplicar E morreu Clitor imaginei Vou perder o carro E salvo Salvou Salvou Nossa rapaz Nossa hora As coisas ali Deve ter falado Mas viu Nossa mozão Quase que eu tenho que fazer Massagem nas pernas hoje É um assunto Mas ele Essa coisa do Elon Aí pode completar Mas tem ligação por sempre Ah é muito pouco E nossa Mas uma coisa É que ninguém gosta muito Desse assunto É muito pouco Mas Vamos primeiro ver Essa briga do Petrus Que é o Frasio Ó ó ó ó ó ó ó ó Rapaz Logo atrás Deu Frasio Tá lascada Ai ai Ó o Francinado Gastando aqui Pra cima Ah não vai querer Enfiar o carro ali Ah mas o Luiz Tá muito mais lento Que ele Mas nem vai fazer Infelizmente Ali vai enxerar o carro Ali Olha Olha Outra briga Pacheco pra cima Do Bispo Lá atrás Ai mas não foi Ah então Eu ia falar Você viu como é que tá lá O James Webb O telescópio lá Que vai substituir o Hubble Então vai começar a sair Um monte de coisa agora Vai sair muita coisa Vai saber se tem vida Em outros planetas Vamos ver Exatamente A atmosfera Enfim Muitas coisas Nossa mas o Peterson Está desesperado Não é andando pra trás Que a gente resolve Os problemas Do futuro É muito top Porque o James Webb Ele tem vários espelhos Assim Meio que ele tem que alinhar Tudo Nossa é loucura demais Que negócio Exato O Pacheco Hoje tá brigando Com o Jean Bispo Agora lá atrás Briga também Do Peterson Esse Jean Bispo aqui Esse ser aqui Está ganhando a corrida Ficou o game Deixa eu ver Quem será que foi Ih ficou lá atrás Só Deus sabe E olha o Fraze Segurando aqui O Fraze não quer nem saber Mergulhou Ai eu perdi a frenagem Ai vai ter que devolver Né Zaca Ele foi embora Caramba As posições aí Ai sacerdade É um moço Que comprou os fiscais Não pera aí Mas isso aqui Está no regulamento Essa posição aí Um dive Daqueles Não mas isso aqui Não é nem um dive Isso aqui é um foguete Que não dá É um foguete Que entrou no buraco De minhoca Saiu do outro lado De outra dimensão Junker vem pra cima Nesse finalzinho Aí na última volta Pra cima do Danikari Mostrando as posições na tela Mateus Mas o Junker tem que ser Em 3 segundos a mais 10 segundos pro Snag 3 Lukito em 11º E é só isso Que a gente vai ter Troca de posição ali Embora o Snag E o Lukito Sai do top 10 Muita gente ali atrás Não tem punição Tem punição também Eu acredito Imagina ele tá com a boa vantagem Do Butikowski Mas com pouco combustível Esse safety car salvou muita gente Viu Mateus Inclusive eu Tá com pouquíssimo combustível Mas me salvou Que você nem imagina Esse safety car aí É, salvou Que o Mateus conseguiu dar um Consegui lá no Como é que chama? O lugar onde você tem as ideias novas Não sei Eu sei que o Felipe Brauto Tá fazendo uma coisa bonita Pelo menos Tá terminando a prova ali Passou a 3xR Chinquene pra ele Tá aí o Felipe pra vencer Mais uma etapa aqui No grid pro Assistência de ABS Linha atração média Traz pro Muro Vence aqui em Suzuka E falou hoje não Guilherme Belo Guilherme Belo vai tentar No Elite daqui a pouco Com a Maquilá em segundo lugar Dani Kalli Chega na frente aí Do Rafa Janker O vice-líder no campeonato Seguindo com o Léo Abreu Fazendo uma corridaça Sustentando a briga com o Luiz Abreu Desde o início da prova O carro da Williams Ali no Albon Francinaldo chega junto Com o sétimo lugar Peterson Vieira Ainda cruza a linha ali Na frente do Frasio Oitavo e nono lugar Snag em décimo No quinto em décimo primeiro E o Bote vai terminar Em décimo segundo Contabiliza, Zaka? É, o Bote É mesmo? Olha só Bote 41 Bote vai ter que eu Terminando a corrida aí Olha, ó Chegando, ó Olha o Elon Musk Terminando aqui a corrida Terminando aí o Elon Musk Elan Bispo E o Rubens Silva Fechou com o Pacheco Clinton Imaginei Baposar do Susto Fecha em décimo quinto O Roberto Bocicowski Estreante Vai estrear Feliz Com terminando A sua primeira corrida Aqui no clube Na décima sexta posição O Guilherme Melo Ou melhor Guilherme Felgueiras Guilherme Felgueiras Fecha com o carro Da Rádio em décimo sétimo O NC Apenas três NC E Suzuka Vamos aplaudir, Matheus Porque realmente Os caras andaram bem Aqui no Pro Menos NC até agora Que ele assistiu Na plataforma da ICHIN Nessa semana Aqui no Japão Realmente, Zaki Bom ficar de olho Então agora Que vem a corridinha Que todo mundo quer ver Né, Zaki O Zenit Vai dar o que falar Vamos usar o hino da Fórmula É isso aí Uma corrida muito top Que a gente teve E vamos ter mais uma Agora com certeza Muito obrigado Você que acompanhou Essa transmissão Aqui com a gente É o Kratos O Wilson Bettini Meu rival Lá do especialista Do PS4 Agora vou fazer Rivals também No Xbox Fica ligado Temos ali o Anderson Todo mundo que acompanhou Pelo Dicas 390 por lá Mais muita gente A gente acompanhando Aqui pela RPM Sports E a gente volta ativa Aqui no Clube de Pilotos Com a câmera on board Mas daqui a pouco No Grid Elite Passando a classificação final Antes da gente ir Morrer lá pro Discord E entrevistar os pilotos Felipe Brawley Primeiro colocado Na prova Foi muito bem Aí o Felipe Brawley Parabéns ao resultado Realmente de ponta a ponta Soberana aqui Com o carro de um 30 E 472 Volta rápida Guilherme Melo em segundo Depois Dani Kali em terceiro Rafa Junker em quarto Em quinto Léo Abreu em sexto Luiz Abreu Francinaldo em sétimo O Peterson Vieira Fechou no P8 Eufraz em nono Décimo O Sleg Acho que o Peterson Só arriscou tudo Porque sabia Quem tava na frente dele Luquita em décimo Primeiro Jean Bispo em décimo Segundo André Pacheco Décimo terceiro Depois seguido com Rubens Silva Clinton João Clinton Imaginei Roberto Butikowski Que estreou hoje Só corridaça Belíssima audiência Aqui pela RPM Sports E não acabou Estaremos juntos Se o Matheus permitir A gente vai abrir Um link direto Com a RPM Com certeza Porque o Matheus Pra quem não sabe Ajuda a gente aqui O tempo inteiro 24 horas por dia E nos dias da Steam Tá com a gente Na transmissão Mas segunda Tem corrida na RPM Tem acho que terça Também Tem quinta Também Muito trabalho Pela frente Olha Se der certo Quinta-feira Eu vou estar também Brincando Olha lá Vai vir nem cair em Monza Eu não Monza eu tô garantindo Ah então já era Monza o que? Não entendi Não então Lá no Autobilista 2 Que vão fazer um forfão Dá pra testar os carros de 22 Ah eu vou Mas quinta-feira eu vou Vou porque ainda não vou poder Entrar no Xbox Vai ser o jeito Que talvez eu corra Que tu chica o Nike Talvez na temporada que vem Mas eu vou sim Vamos descer rapidinho Lá pra falar com os pilotos Normal Descemos Vem o Zaque Cadê o Zaque Vou puxar esse homem Aqui O veado Beleza Tão me ouvindo Opa Minha primeira corrida Atrapalhei a vida de alguém Não Tô tranquilo A gente já vai conversar com isso Fica tranquilo Estamos ao vivo Aqui no canal do Dicas Cadê o Zaque Tô voltando Tá vivo Preparar aqui Mais outros detalhes Porque eu Preciso deixar já O lobby aberto Da Drede Elite Pra gente já fazer Essas entrevistas E a gente volta Ao vivo daqui a pouco Direto no Dicas Vou controlar as câmeras Por lá E também já deixar A tela cheia aqui No Youtube Exatamente do Discord Não posso Eu posso usar o Discord Eu posso usar o Discord Não faltava essa Também Não posso usar a tela do Discord Também Meu Discord Reclamava Usou a tela do Discord Na premissão do Dicas Aí complica Vou ter que fazer um curso Intensivo com o Adriano Oliveira Pra não levar strike Deixa eu pegar Aqui só a câmera Do Discord Que eu me perdi Aqui Deixa eu ver Ah Tá na ProTV Perdão ProTV tem Discord Vamos ver aqui Discord Aqui E aí eu já encho tela Também Já falamos aí Com os pilotos Já começar falando Com o Brawley Né Matheus É isso aí né Brawley tá por aí Opa E aí Como é que foi Sua prova Bom É Boa noite aí Pra todo mundo Zaka Boa noite Matheus Bom Foi uma prova Que começou Pela qualificação Eu não tava Esperando muito Tá fazendo A pole position Assim com uma Vantagem até Que um pouco Significante Pro Guilherme Melo Em relação Ao pessoal Porque Simplesmente Essa pista Do Japão É a pista Que eu menos gosto Né É uma das pistas Que eu Detentei Literalmente De andar Né Eu Tanto que O meu tempo De quali No seco Eu tô Assim Fiquei muito feliz Pelo quali ter sido Na chuva Porque se fosse No seco Muito provavelmente Eu não me garantiria Entre os cinco primeiros Eu acho Porque meu tempo Tava muito alto E Teve a largada Eu larguei na primeira posição Ali ao lado Do Guilherme E somente Nós dois A gente optou Por fazer A estratégia Que eu acho Que é a mais correta De se fazer Que é largar Com o vermelho Né Porque Eu Eu por um momento Pensei durante a corrida Que não fosse T6K Mas Que eu consegui Abrir uma vantagem Pro pessoal Que largou de médio É Porém Quando veio o Safety Car Eu tive a sorte De ter ultrapassado Safety Car Antes dele Cruzar a linha Ali da saída Do pitch Porque se eu Ficasse preso Atrás do Safety Car Acabaria com a minha Corrida E Eu Assim Infelizmente Nesse final de prova Eu Tive que fazer Bem com a asa Um pouco danificada Porque Uma coisa Que me deixou Um pouco frustrado Foi a questão Das bandeiras azuis Porque Eu acabei Quebrando a minha asa Justamente No movimento De bandeira azul E isso Acabou me prejudicando A questão De aerodinâmica A sorte Que eu estava Com bastante asa Então Isso me possibilitou De eu manter Relativamente Meu ritmo Com pneu novo Agora nesse final Mas Eu tive que gastar Toda a minha bateria Mas consegui Levar o carro Até o final E trazer essa vitória Para a Ferrari Claro E também Mandar um salve Para o Peterson Que está cada vez Mais evoluindo Com o volante Mais uma vez Se for o piloto do dia E Parabenizar O Guilherme O Guilherme Melo O Stalker E também O Dani Kali Que fez uma estratégia Que eu gostaria De ter feito Só que eu imaginei Justamente O ponto do Safety Car Que poderia atrapalhar Se eu fizesse Estratégia invertida Então eu não quis Correr esse risco De fazer essa estratégia Mas basicamente É isso E vamos para a próxima Que eu acho Que é Tem da pura Não tem se É os Estados Unidos Uma das duas E basicamente É isso Valeu Valeu Rapidinho Perguntar Matheus Fica a vontade Para ir lá treinar E aquecer um pouquinho Para a corrida Eu fecho a entrevista Aqui Depois eu também Fecho lá na RPM Explica a vontade Porque o Matheus Vai correr agora É bom dar uma aquecidinha Não é fazer igual O Zaquinha Porque o Matheus É competitivo Então a gente vai seguir A gente vai seguir a entrevista Aqui rapidinho Com os pilotos Entre os pilotos Que estão com a gente Aqui na transmissão E fizeram boas provas Também Antes de eu falar com eles Eu faço mais uma pergunta Felipe Felipe Você que usa ABS E linha de traçado No jogo Como é que você trabalha A questão dos freios Você joga mais para frente Em algumas trações Deixam mais equilibrados 51, 50 Como é que você Porque muita gente Que usa ABS E linha Também tem essa dúvida Com relação de como Deixar os freios Pressão de freios Quando tem essa possibilidade Da roda não travar Sim, sim Assim Do meu tipo de experiência Que eu tenho Que não é muita Eu aprendi que Você tem uma técnica Que eventualmente Para não travar a roda Justamente você Não usar tanta pressão De freio Isso para quem não usa ABS Eu no caso que utilizo Eu tenho certas pistas Que eu deixo em 100% Porque tem freadas Muito bruscas E eu que uso O pedal do freio Eu não uso pedal da embreagem Eu não me acostumei Com o pedal da embreagem Eu não consigo andar Com esse pedal Eu prefiro deixar em 100% Tem algumas pistas Que eu deixo em 95% O Holanda Por exemplo Eu ando com 90% Porque eu gosto Mais que o carro Role mais Pistas com bastante curva Que deixa o carro rolar É sempre bom Você deixar Um menos Tipo de pressão Fazendo com que Você controle Mais a ponta Primeiro Se você tiver Em marcha baixa Se você der uma freada Muito brusca Se tiver em marcha baixa Você não acabe Eventualmente Distracionando Numa eventual retomada Então Essas são algumas coisas Que eu sei Eu não sei de tudo Ainda mais que eu tenho Que treinar Sem as assistências Ainda estou dependente Das assistências ainda Mas Eu já treinei Sem ABS E uma coisa Que eu senti Eu troquei Para o pedal Da embreagem Quando eu Fui jogar Sem o ABS Porque o freio Travava totalmente Totalmente Ainda mais que Essa mola Desse freio Desse pedal Do G29 É muito rígida E o ABS Dá para você Dosar mais o pé Ali com o pedal Da embreagem Sem o ABS Basicamente é isso É interessante Ele usa o pedal Do meio Muitos pedais Eu uso o pedal Pelo pedal Da esquerda Da embreagem Que é mais molinho Para freio É o meu caso Eu freio Meio com o dedão Sabe assim Vou controlando Mais ou menos Dessa forma Deixa eu tirar O vídeo do Marcos Que abriu aqui No meio da transmissão Voltando aqui Com a musiquinha Da Fórmula 1 Obrigado então Bons treinos Para a próxima etapa GP dos Estados Unidos Felipe Brawley Guilherme Melo Está se preparando Para o Elite Conversar com você Rapidinho Para não segurar Afinal Faltam poucos minutos Para entrar no lobby Uma corrida de pace Também Uma corrida de ritmo Uma corrida mais tranquila Comparada a iniciante Ou até Mesmo do especialista Sem bugs hoje Uma corrida muito forte A gente bateu um papo Rápido ali Durante o dia Sobre algumas coisas Sancionadas A bandeira azul Isso ainda tem sido Um problema Nas corridas online A questão do piloto Ceder ali A posição da bandeira azul Tem sido muito difícil Ainda Por mais que haja Recomendação O piloto às vezes Ele fica tão frustrado De estar mais atrás E não quer Às vezes esquece Cega Porque ele está só pensando Em tentar recuperar O prejuízo Pois é Boa noite a todo mundo Essa corrida foi Mais tranquila O Brawley estava Com um ritmo Insano ali Eu classifiquei mal Mal né Em P2 Porque eu conseguiria Baixar mais Mas eu peguei muito Tráfego ali no final E eu não conseguia Finalizar a volta Eu vinha baixando Bem O meu tempo De repente Eu acho que eu conseguiria Ficar bem próximo Do tempo do Brawley ali Mas toda hora No final Eu pegava Alguém fechando Volta Eu abortava a volta Mas tá bom Larguer de P2 E realmente A questão de bandeira azul É um ponto Que o pessoal precisa Dar um pouquinho De atenção Porque você Eu por exemplo Se eu estiver lá atrás Eu não vou estar competindo Com o P1 O P2 O P3 Que estiver vindo Dar a volta em mim Eu vou abrir Para ele passar Para não comprometer A corrida dele Nem a minha Porque se eu não der a posição Eu vou tomar uma punição Mas é É só o pessoal Ter um carinho Com esse detalhe aí E as corridas Vão ficar Cada vez melhor Mas vamos embora Vamos para o Elite agora E agora vai valer De verdade A gente vai ser forte Alguns pilotos ainda não colocaram Ali a sua presença Para a corrida Daqui a pouco Vou abrir a thumbnail Que o Matheus Gentilmente fez para a gente Agora a pouco E já criar o lembrete Aqui do Elite Já tá com o lobby aberto Vocês vêm com a gente Que curtiram a transmissão também E quem quiser fazer uma perguntinha Aí também fica à vontade Vou falar com mais pilotos Léo Reis Léo Lima estreou hoje Foi realmente traído Pela Pela câmera Fúnebre do clube Aqui A estreia é sempre Muito difícil Conta um pouco Para a gente As assistências que você usa Onde você corria Com quem você treina Sua experiência Um pouco de jogo Seja bem-vindo ao clube Léo Fala Zaca Beleza galera Boa noite Rapaz Foi um pouco difícil Que eu tive um azar No início da corrida De acabar quebrando a asa Mas assim Foi boa a experiência Vamos para a próxima Treinar mais um pouco É a primeira vez que eu jogo No volante Eu jogava mais com O controle Então é como se eu estivesse Aprendendo novamente Mas é isso aí Vamos para os próximos Assistência Só jogo com ABS Tirei recentemente Futuramente Que eu quero tirar o traçado Que eu acho que dá mais liberdade Um pouco Para a gente fazer As manobras E em relação A configuração Ainda estou me adaptando Tentei fazer uma configuração Só para mim Nos treinos Na semana Eu consegui fazer Baixar meu tempo Meu melhor tempo De 1 em 30 Fui para 1 em 29 Mas infelizmente Na corrida Não tive esse sucesso Esses detalhes aí Que vai realmente Pegar um jeito Com o tempo Também No clube Fora dele Eu sempre falo Para os pilotos Que tem que ter Experiência própria De tudo que acontece No jogo Eu quando estou entrando Ali estou tendo A minha experiência própria Eu tenho muito prazer De voltar a jogar Isso Eu tenho a minha experiência própria Não adianta Mais que a gente dê dicas E fale ali Vocês tem Sempre tem a própria Experiência E quando vai para online Realmente é bem É bem Diferente A coisa É bem diferente Até quando você está Ao vivo ali Tem gente que ainda Tenta ali escutar A transmissão Mas é bem complicado Não é fácil Estar ali Muita gente está no chat Às vezes comentando Ah, você tem piloto ruim Tem piloto batendo Tem piloto que não sabe Regra disso Daquilo É muito difícil Estar no lugar ali Dos pilotos Todo mundo às vezes Acho que é muito fácil Chegar ali E já mandar ver Ah, eu sou bom Mas quando chega no online É uma oportunidade Rara que você tem De se dar bem Uma corrida ao vivo Você pode se dar bem Treino Treino sozinho Fazendo o modo Grand Prix Enfim Mas a corrida Em si É bem complicadinha Quando você estreia Numa transmissão ao vivo Eu mesmo não tenho mais Esse nervosismo Mas muita gente Que estreia aqui pelo clube Passa por esse processo De aprendizado Então obrigado aí Pela participação Do piloto estreante Aqui no grid pro Já vem logo Para o grid pro Aí o Leandro Lima Que está em estreia Então eu falei A primeira etapa Dele aqui no clube E aproveitar também Para desejar E bons treinos aí Para ele Durante a temporada Aqui para o GP Dos Estados Unidos Bom Falar com mais pilotos Que participaram Da corrida Aqui no quinto Também já falo Daqui a pouco Com mais pilotos Como o Brasil Eustáquio E também o Rubão Rapidinho aqui Luquito Prova ali Ainda mais Em meio De pelotão Havia uma ponta De esperança Com essa entrada De ser de cara No finalzinho Eu não me lembro Agora Se eu posso estar errado Mas acho que você Saiu com pouco combustível Para a corrida Né? Sim Aí Eu estava Tua cena Eu estava conversando Com o Sneg Ele também saiu Com pouco combustível E estava Tua cena Aí eu arranjei Um acho Que foi por causa De mim Eu saí da pista Aí acho Que a McLaren Batei em mim E como Fuzuei Tudo lá Acho que foi por causa De isso Que teve o Certicar Mas Carguei na mesma posição E terminei Na mesma posição Então tá bom Desculpa aí Se eu atrapalhei Alguém também Que Mano Essa questão Da bandeira azul É complicado Porque O primeiro O P1 O P2 O P3 Chegaram Tipo um Atrás do outro Aí Eu fui dando As posições Só que no meio Deis Tinha a galera Também Tá ligado Aí Você não sabe Se Há espaço Mas vai tomar Também Tá ligado Vai perder Posição Porque tá Todo mundo Junto Quanto mais Nessas curvas Difícil No Japão É complicado Tentar Não prejudicar Tá ligado Tentar em primeiro Esse processo De aprendizado É bem difícil É até A gente está Estudando Uma recomendação Na próxima temporada De rolar Um luck Doc Mas é bem Complicado De você combinar Isso com tanta Gente que pensa Diferente Ou tá Em um estágio Diferente De evolução No jogo O piloto Tira ali O carro Da frente Da pista Pra você Passar Se o outro Não entender A mensagem Ele pode Acabar Não aproveitando Ou O contrário O cara Nem tirou O carro Da pista E o retratário Vai ficar Forçando Pra passar Pode causar Uma confusão É muito Difícil Sincronizar Isso Praticamente Com uma dança Ginástica Rítmica Nas Olimpíadas Tem que ser Muito sincronizadinho E o chato Mesmo É quando você Fica no meio Dos líderes Na relargada Você não pode Dar passagem Antes A não ser Que você Tira o carro Da pista E quando Dar a largada Em bandeira Verde É que você Tem que dar Passagem É um monte De carro Colado Querendo Ver a posição Querendo Chegar O pódio Querendo Vêcer A corrida E você Fica naquele Fogo cruzado Aí as vezes Quando o piloto Realmente Pega um Safety Car E tem bandeira Azul Sempre recomendo Tente ficar O máximo Na pista Para tirar A volta Se der Se não Deu Para tirar A volta Não pare Deixa Para parar Para ficar Em último Porque Senão Você tem Que dar Passagem Para o meio Grid É muito Chato Mesmo Essa coisa Você fica Ali Parece que o Carro Está disputando Não Tem como Ficar Tirando Só O carro Da pista Pode ser Até perigoso Tirar O carro Dependente Da pista Mas Valeu O Luquita Já contando Um pouco Da experiência Dele Em duas Corridas Apenas No Curve Aproveitando Aqui O Frazo Moreno Uma boa Disputa No final Com o Peterson Uma corrida Até certo ponto Não sei se ligou A linha Ou não Mas foi melhor Você conseguiu Ter um ritmo Melhor Estava Insatisfeito Não sei Por que O ritmo De corrida Cai Mas Até certo ponto Estava bem Mais confiante Boa noite Zaca Boa noite Pilotos Realmente Hoje eu tive Um preço melhor Estava mais confiante Também Descobri que Eu estava com freio Muito traseiro Ontem E aí Eu segurava um pouco Ali na entrada De curva Perdi muito Ali na chiquine Rodei algumas vezes Por causa disso E acabei Modificando Modificando bastante O setup Para essa corrida De hoje Aí hoje foi Deu para levar Mais tranquilo Mais confiante Uma corrida Tranquila Foi muito bacana Tá aí O Eustáquio Já dando letra Foi uma corrida Bacana Aqui no Pro Eu frase Moreno Eu falei Eu frase Porque eu vou falar Eustáquio agora Agora sim Eustáquio Ribeiro Você falou Para mim Vou para o Pro Porque eu tenho muito tempo Para treinar E aquela coisa E a linha Cbs Estava sofrendo muito Mas também Hoje aqui Não freava o carro Homem A roda não trava E tu não freia Hoje tu freou Dentro quase todas as vezes Que pegou aquele Harpim Acho que foi a curva Mais complicada Para você ali O Eustáquio O Eustáquio Eu vou ser sincero Com você Boa noite Primeira Para todos Que estão nos vendo Mas Hoje está vazia Minha mulher Já começou Antes de começar a corrida A wifi da mulher Acabou Eu tinha que ir lá Ver o wifi da mulher Na primeira volta Na largada Já bati em dois carros E eu vou ser sincero Que você estava Fazendo o que você me pediu Eu tirei todas as assistências Hoje Que isso Eu tenho que aprender Zaca Entendeu E eu estava vindo bem Mas eu estava aprendendo Então valeu Então tipo assim Eu consegui Em vista do que eu fiz Olha só Peguei Bati Troquei o vídeo Estava indo em posição até boa Mais uma transmissão Olha Os pontos certos De frenagem Entendeu Que eu treinei Durante a semana Mas assim Eu vi que eu evolui Entendeu E Na próxima temporada Eu acho que eu vou contratar Um engenheiro Para poder melhorar Isso daí Deixando o currículo Deixando o currículo Valeu Bons treinos Para você Então até semana que vem No GP Dos Estados Unidos Em Austin No Texas Na Fórmula 1 Vai ser Miami Vamos continuar narrando Fórmula 1 Que é bem saber Quebra nós aí Com isso Eu vou continuar narrando Só não vou botar Aquela câmera gostosão Passando todas as informações Da F1 Pro TV Mas vamos continuar Com a transmissão Aqui do Fórmula 1 também Bom O Leandro Pirani Vai correr daqui a pouco Kaique Dias também Junker Corrida de ritmo Também aqui no Pro Acho que foi a primeira Corrida que você fez No Pro Você veio do iniciante Já foi pro Elite Foi a primeira corrida Que você fez no Pro O que você achou Dessa estratégia De ter esticado Esse pneu ali Longamente Foi o último piloto Acho que ia parar Na pista Boa noite Isaac Boa noite a todos Nem sei se você está Me escutando Estou me escutando ainda Estamos sim Ótimo Tranquilo É Assim Eu estava com um engenheiro Aqui Ele pediu para dar Uma esticada No pneu E também Cometi dois erros Ali Né Odei Odei Eu acho que foi Eu acho que foi O calor da emoção Que eu estava Muito colado Com o Dani Aí Eu fui fazer a curva Muito fechada Rodei a primeira vez Aí na segunda Também Eu dormi Dormi Passei reto Esqueci de frear Aí quando eu freie Já freie Já na zebra E rodei Quer dizer Não foi Não foi uma rodada Foi um drift Foi de lado De lado De lado De lado Mano rodou Aí Da fácil A única jeito Eu vou Seguir minha vida Até o máximo Que eu vou poder ir Do pneu Aí eu troquei Troquei o pneu Por um macio Aí mesmo assim Eu já estava Já imaginando Já que eu não Não ia conseguir Chegar também Dos três primeiros Porque Eles estavam correndo Muito mais do que eu Então Aí quando eu vi O safety car Eu acho que Quem provocou O safety car Acho que foi eu Acho que foi Porque eu vi Que alguém bateu Em mim Acho que foi um retardatário Foi abrir pra mim Aí eu acho que Ele distracionou E bateu na minha lateral E depois ele rodou E eu só vi que Uma bandeira amarela E veio o safety car Aí eu até imaginei Falei assim É agora A única A única Oportunidade Que eu vou ter Agora Mas quando eu tomei A outra punição De três segundos Aí Joguei fora Mas Foi legal Agora é Agora é pro elite Agora Ver como é Que pau não rodar Né Eu espero não rodar Na próxima corrida Inclusive A Alfa Tauris Que não vai ter O piloto Michael Teixeira Ele teve problemas De equipamento Agora há pouco Aqui na corrida Do Pro mesmo Novamente Tendo problemas De volante Aí o Michael Que conseguiu fazer uma temporada Regular Aqui no pool Ele até foi bem Na temporada passada Mas o Michael Tá com muitos problemas Aí De equipamento O Rubensilva Também fez uma bela disputa Ali Voltou a ter um duelo De novo ali Com o André Pacheco Em boa parte da prova A gente acompanhou em duas canas A gente vai ter um duelo Para ver muito isso Como é que tá a revolução de volante Aí Rubão Fala Zaca Boa noite a todos aí Ah a gente vai devagarzinho Vai melhorando né Zaca A gente vai Pouco em pouco Importante como Eu estava que estava falando Tem que encarar A gente faz que nem o corte A gente chega lá no lugar E queima os navios Que é para não ter volta Entendeu? Então você tem que ir sofrendo Aos poucos E ir melhorando Eu já melhorei bastante Já consigo até Até correr razoavelmente Eu acho que até Se eu for ver os tempos Acho que eu tô até melhor Com o controle já Né Tá Você tá melhor Então tamo aí Tamo evoluindo Passo a passo Vamos ver Até onde a gente chega né Maravilha Rubens Obrigado mais uma vez Aqui pela paciência Vai correr daqui a pouco Também né No Elite ou não Vai Acho que corre não No Elite Hoje eu tô no lobby lá Já tá no lobby aqui Eu conversando aqui Tem Piranes Chegando aqui também Vinicius Medeiros Sete Tudo pessoal que correu O Raider Vai correr agora A pouco Daqui a pouco No Elite O André Andrezão André O Matheus Observou um pouco A sua pilotagem Hoje Em alguns momentos Parece que há uma ansiedade Na hora da retomada Estando sem tração E o seu carro traseira demais O que você acha Que deve isso? A ansiedade De querer não perder O cara de vista De perto Do seu carro da Alpine Ou você tá frenando Ou você tá frenando Tarde demais Aí você perde Na entrada E começa a dar pé Assim Realmente O Matheus acertou Muitas vezes Muitas vezes quando eu chego É aquela ansiedade De querer passar Entendeu? E aí você perde O foco De você não bater Na traseira Ou você Trocar as marchas Corretas Vai não acontecer O que aconteceu Porque muitas vezes Quando eu vou Eu vou querer passar Eu auxilero antes Porque eu deixo Toda atração Entendeu? Sem atração Desculpa E aí Antes que eu Dava mesmo Na hora Na emoção Mesmo E é difícil Também Vou falar a verdade Quando eu Parabenizo O Rubão Porque Pra passar o rapaz É difícil Mesmo Porque na hora De chegar Foi fácil Mas na hora De passar O cara me deu trabalho Até o ponto Que eu cheguei E Acabei Rodando A questão Também Rafa Zaca A respeito Da Bandeira Azul Eu achei Que houve Um bug Porque Eu passei O Safety Car E mesmo assim Tinha carro Na frente Sei lá Eu Não sei Que eu levei Duas Duas voltas Mas não foi O caso Entendeu? Eu passei O Safety Car E quando eu cheguei Estava atrás Do Rubão E aí Tinha mais um carro Na frente Eu não lembro Quem que era Era um 5 E eu achei Estranho Tem que ver Na gravação Ali Pra saber Se tinha alguém Mais de volta Lenta Eu já vi Já aconteceu Isso aí Do piloto Achar que podia Passar o Safety Car Ficar com a luz verde Nada Quando tu passa Fica amarela Vai ter que devolver Então vai ter que devolver Tomar SQ Eu vi Estranho Do piloto É o Sáquio Não É só complementando Se realmente aconteceu Era o Luiz Que estava atrás dele E do Rubão Também E aconteceu Essa situação Na bandeira azul Lá Maravilha Então Tá aí Então Todos os pilotos Falaram Já está bem Em cima da hora 21h46 Aqui da Elite Mas eu dei uma esticadinha Aqui Proposital Na transmissão De hoje Aqui na RPM Que é a última Realmente transmissão Na RPM A gente vai seguir Algumas parcerias Com o Matheus Samuel Aqui no Youtube Também Quem sabe No futuro Também Lá na Twitch Então só agradeço Vocês que acompanharam Essa transmissão Deixa eu abrir Nosso Youtube Estúdio Aqui do Dicas Deve ter trocado A câmera ali Ok Sim Estamos no Discord O Matheus está mostrando Exatamente a rodada Ali em Filgueiras E a gente vai encerrando Essa transmissão Aqui da RPM Queria agradecer muito Por esse espaço Que o Matheus Deu aqui na RPM Sports A gente segue Ali no Dicas Agora Com o programa As câmeras Pro Elite Se quiser comentar Com a vontade Sembra passada Ver o Wes Silva E vamos Vamos se divertir Um pouquinho Agora com os bravos Principal categoria Aqui do Clube Na plataforma do PC Até citei agora A pouco Tendo uma copinha Lá da CDR Que é tudo forte Esportes Lá no canal Da CRR Na Twitch E a gente vai seguir Aqui com a transmissão Do Elite Então daqui a pouco Mais uma vez Obrigado aí Matheus Samuel Obrigado ao pessoal Do Xbox Me recebendo lá Na plataforma também E vamos seguindo aí Trabalhando bastante Feliz dia do trabalhador Para todos aí Que acordam muito cedo Para sustentar a sua família Para ter aquele seu celular do ano Para ter aquele seu game do ano Se esforça para ter ali Que hoje em dia Parece um maluco de moto Mete bala Mete bala em você E você morre com bobagem Com a coisa material É uma pena É uma pena Essas coisas acontecem Aqui no nosso país ainda E as pessoas Passam batida Ou levam isso Para o lado Do viés político Quando a gente sabe Que o problema nosso É ainda cultural Mas seguimos aí O nosso trabalho Superando aí Matando um leão por dia E deixando outros leões vivos Para a gente continuar a batalha Valeu galera Abraço A gente volta daqui a pouco Então com transmissão Aqui direto do Dicas F1 Mais uma vez Muito obrigado A RPM Esporte Toda vez Total Obrigado aí O Matheus Samuel Pelo suporte E pelo espaço Dessa semana Foi legal Foi um intercâmbio Parecia que a gente estava Indo para um outro país E curtiu O outro lugar O outro público O público se dividindo ali O público seguindo a gente Mesmo sem dicas Mostrando que a audiência Realmente a pessoa gosta de transmissão Não é só algoritmo também Como eu achava que era Valeu galera Abraço Matheus Bons treinos E boa corrida Daqui a pouco para a Elite Isso aí Boa noite a todos Amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão Muito boa noite Amantes do automobilismo virtual Vamos chegando ao vivo Aqui pelo clube Dicas F1 Trazendo mais uma super transmissão Da plataforma Elas se apagam pela última vez Aqui na Austrália Larga bem ali Uma Williams Sai ganhando Vem do pelotão Valtinho mantém a primeira posição Vai pro contorno Se mantém a Ferrari Ali do Varela também Vão baixando A corrida começa Hipnote que vem na gana A primeira posição Felipe Oca É superado pelo DIP Eles vêm chegando Se aproximando ali Da entrada Dessa cena Faltando 4 likes Depende de bater a meta De 50 anos Da corrida começar Já vão chegando A marca de 80 pessoas assistindo Então rumo aí Só de ter um like Pessoal Se inscreva no canal Tentar chegar aos 20 mil inscritos E a marca dos 50 likes Depois ali 100 Quem sabe os 330 Que a gente sonha com esses 330 likes Pra bater o recorde 1.3 ali Ele vai pro pódio O carro da Aston Martin Pra alegria do irmão Que vem acompanhando a transmissão Pra alegria da Cláudia Galvão Traz pro muro Comemora Favorito ao título João Vitor Vence o GP da Austrália Com o Felipe Voltando Fica no quadro Fica no quadro